Como tinha prometido, entrevista com Anderson Correia, quero agradecer a todos que mandaram mensagens aqui, perguntas, 14 horas, 18 minutos, pouquinho atrasado, mas vamos fazer uma grande entrevista, 30, 40 minutos, deixa eu abrir o microfone dele aqui, dá um alô pra gente aí Anderson. Vamos lá. Prazer viu cara, prazer. O prazer é meu, de primeiro quero agradecer o convite que, além de ser uma tremenda responsabilidade pra mim estar aqui, é muito bacana também ter esse espaço que eu particularmente admiro e aprendo até vendo outras entrevistas aí com pessoas que eu admiro, que eu vou estar falando aqui no decorrer da entrevista com certeza. Que bacana. Anderson Correia chegou hoje em Porto, chegou hoje né, hoje de manhã. Chegamos hoje, de manhã. Teve show ontem? Ontem não, ontem não, ontem não, ontem foi. Ante ontem que teve no Rio de Bacalhau. Teve no Rio de Janeiro, isso, na terça-feira. Anderson Correia é o diretor musical do Belo, já fiz uma entrevista aqui, só muito fã do Belo, meu apelido é por causa dele. Quem não é né? Sempre fiquei escutando, 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 e ao invés de chamar de Júnior, aí tinha onde tinha dois Júnior, era o Belo, o Belo, aí pegou. Mas é por causa dele, sou um grande fã. Eu já queria iniciar a entrevista falando disso, os gurimeiros, você é rei em mim aí, falou, olha aí, vou lá no show hoje, e é uma responsa, eu olhando pra ti eu vejo uma responsa, porque é um grande artista, um grande artista do segmento, eu coloco ele ao lado de Alexandre Pires, de Pericles, entre outros, um grande artista do nosso segmento. Então vamos fazer uma grande entrevista aqui hoje, queria mandar um abraço pra todos que estão aí. Boa tarde, pergunta pro Anderson, o Vada aqui também, vou dar uma olhada nas perguntas, o Vada, conhece o Vada? Conheço, conheço. Do lado de, é Salvador? Recife, né? Recife? Recife, Recife. Um dos maiores fãs do Belo aí, com certeza. É, com certeza, tem tudo no cara. Tem tudo. Anderson, vamos lá. Vamos lá. Esse é o programa Retrometro, só músicas antigas, de segunda a sexta, das 14h às 17h. Mas hoje a gente vai fazer essa grande entrevista, Belo se apresenta hoje, Belo se apresenta hoje no Peps On Stage, na frente do aeroporto. Já viu lá onde é o Peps? Já, já. Fizemos bastante shows. Já fizeram o celular, já. Já. Na frente do aeroporto. Um grande evento hoje, a partir das 22h. Show com o Samba Atriz, show com o Fina Batucada e Belo, a partir das 2h no palco. Anderson, vamos iniciar. Eu queria agradecer mais uma vez a presença e aceitou de pronto. Anderson, vamos fazer. Me chama no WhatsApp, já marcamos, já andamos a hora. Queria agradecer de verdade a humildade e a atenção que teve junto com a Rádio Nova Metro. Obrigado. Obrigado a vocês, mais uma vez, por terem me chamado. E sempre que eu vim aí, já está marcado. Show de bola. Anderson, queria que tu falasse um pouco de como começou na música, como as tuas influências. Eu dei uma passada no teu Instagram lá. Eu vi que tu é bem ligado no jazz. Vi umas mensagens, umas fotos. Tem um lado do Maurício Vibra, que o Maurício, ele tem isso. Ele sempre contém uma coisa ruim, ele viu uma coisa boa. E eu vi isso no teu Instagram. Uma frase do Jason Washington, umas frases do Jason Washington, umas frases do... Queria que tu falasse do início da tua carreira. Cara, primeiro que eu acho que eu não fiz outra coisa na vida. Eu já... Eu lembro que eu era muita criança e quando eu fui fazer qualquer coisa, as coisas, já ouvia música sertaneja que meu pai toca. Meu pai toca violão e tal. Então, foi o primeiro contato que eu tive com música, foi através do meu pai. Isso aí, inclusive eu tenho fotos de muito pequeno, ao invés de brinquedo, guitarrinha, de feira, essas coisas. E com oito anos eu comecei a iniciar essa história de querer tocar. E aí comecei a ouvir samba. Porque eu comprei um pandeiro uma vez aí e foi até parcelado com um cara, um amigo que me ajudou muito. E aí era pra tocar capoeira a história do pandeiro. Só que aí eu não dei certo no tal de Vila da Capoeira, né? Que eu era gordinho pra caramba. E aí não conseguia fazer o que os caras faziam. Fiquei bravo. Fui inventar de tocar samba. E aí conheci cavaquinho. E aí por aí vai. Mas tem muita mais coisa aí. E aí, só que meu pai tocava violão e eu ficava inconformado que eu não tinha aquele violão, porque meus pais se separaram quando eu era criança e tal. E minha mãe acabou que deu o violão de raiva, porque meu pai tinha ido embora, enfim. E aí eu arrumei um violão lá e fui estudar, cara. No dia que eu peguei o violão na mão, nunca mais eu não lembro um dia que eu não tenha pegado no instrumento. Já fazem 22 anos que eu peguei o violão querendo tocar mesmo e estudando diariamente, assim, todos os dias. Eu acho que isso é o começo da história, é isso aí. Então, a inspiração foi teu pai, então? A inspiração foi porque eu via aquilo, eu achava aquilo magnífico, né? E aí meu pai ouvia um tipo de música sertaneja que era tipo os titãs, e aí minha mãe, num novo relacionamento, foi o meu padrasto, ele já ouvia um outro tipo de música sertaneja que era de raiz mesmo, tinha um carreiro padinho, ziquizé, não sei o quê. E esse tchão carreiro, ele toca viola de uma maneira que não existiu na terra ainda um cara pra tocar desse jeito, assim. Todo mundo fala do Almir Sáter, mas o Almir Sáter, ele ouvia o tchão carreiro 24 horas por dia, e isso aí, o dia que encontrar ele perguntar, esse cara solava e tinha uma onda de tocar, assim, inexplicável, e aquilo me chamava muita atenção, só que eu sabia que viola não ia rolar. E então eu comecei pro interior, com esse meu padrasto, com a minha mãe, enfim, ele lá tinha essas rodas de viola, e aí foi ele ouviu o violão, falei, meu pai não faz violão e eu tô querendo tocar pandeiro, cavaquinho, não tá certo isso, eu acho que eu preciso tocar violão. Aí conversei com ele, e um dia ele me surpreendeu, assim, abriu o porta-mala do carro e me deu um violão, cara. E eu lembro que isso aí é uma coisa que eu não vou esquecer jamais, acho que eu tinha 11 anos de idade, eu ganhei o violão em janeiro, esse violão, que eu fui obrigado a tocar violão também, né, quando eu já tocava cavaquinho nos grupos de samba aí, de uns amigos, banjo, enfim. E aí um dia o cara virou, o cara que era violonista do grupo virou polícia, cara. E a gente tinha um show numa sexta-feira numa casa em Santo André, eu sou do ABC. É, eu ia te perguntar isso, tu não é da capital? Não, eu sou do ABC em São Paulo, atualmente moro em Mauá, né. Sim. E aí tinha uma casa lá que era chamada Ranchão, que era tipo um ponte, que todo mundo ia lá, nos grupos grandes, nos pequenos, e aí numa segunda-feira os caras falaram assim pra mim, cara, o cara saiu do grupo mesmo e você tem que tocar violão até sexta-feira, o repertório tá aí, são 16 músicas, se não tocar até sexta-feira você tá fora do grupo. Eita. Foi simples assim, cara. E aí eu fui correr atrás, eu nem tinha violão na época. Mas tu, deixa eu te perguntar, tu te lembra que o ano disso, só pra tentar me achar? Isso foi em 93. 93. 93 isso aconteceu, o do violão foi 94, 94. Foi na época da Copa, porque foi logo que começou o plano real e tal, né. E aí depois que a minha avó me deu um dinheiro pra eu comprar. Ali tu já tava no, aí que vai te encontrar a minha pergunta que eu ia te fazer. Como é que tu entrou no pagode? Então, eu entrei no pagode por conta do Sr. Wilson Prateado. Eita. Porque é o seguinte, eu ouvi algumas coisas de samba e eu achava maneiro, só que eu era fã incondicional do Sensação, porque foi assim, me mostraram um grupo e mostraram o outro. E não vou fazer comparações aqui, mas me mostraram o fundo de quintal e me mostraram o Sensação. E eu gostava do Sensação, porque aquilo se identificava comigo, não por ser melhor ou pior. Não tô aqui pra falar nada disso, mas eu me identificava. E aí, o cara que gravava violão, que é um cara que infelizmente as pessoas não falam muito, que é um excelente violonista, guitarrista, como pessoa maravilhosa, que é o Marcos Arcanjo. Eu era fã desse cara. Sou até hoje, acompanho a carreira dele pra caramba. E através disso, eu ficava vendo aqueles arranjos e cordas e tudo que acontecia, eu falava, mas quem é o cara que coordena isso, quem é o responsável por isso? E aí que eu fui ver que era o Prateado. Aí quando eu descobri que era ele, eu falei, não, eu preciso ter tudo desse cara. Então, eu tinha, não tenho, tudo que ele grava, eu ficava antenado naquilo. Eu falo, mano, esse cara é... Tanto é que a minha entrada na banda do Belo, na realidade, foi uma coisa muito maluca, assim, que eu vou contar aí na hora que você perguntar, né? Senão vou ficar falando aqui pra caramba. Mas, tipo, eu era fã, meu plano de carreira era tocar com o Prateado. Entendi. Eu nunca imaginei na vida que eu ia tocar com o Belo. Até porque o tipo de samba que eu ouvia era o Sensação, eram outros caras, assim, né? Nunca era, não era dessa onda, assim, do samba mais romântico, mais atual. Eu gostava dessa coisa um pouco mais pra trás, assim. Entendi. E o Sensação era o mais moderno, assim, que a coisa rolava e eu ouvi, através disso que eu conheci. E acho que a minha maior influência no samba são esses caras aí. Tá, e o teu, isso, o teu primeiro grupo foi o Sensação? Que eu ouvi, foi? Não, que tu tocou. Não, que eu toquei, não. Assim, eu queria saber como é que tu entrou no pagode. Entrar pra tocar, você fala? Isso, entrar ali. Cara, foi num grupo de vila, assim, grupinho pequeno mesmo. Porque, na realidade, na escola eu tinha, aí volta o pandeiro, eu tinha um pandeiro e os caras tocavam balde. E aí, só que eu era da capoeira e eu era o gordinho da escola, então o cara quer ser o fortinho, né? Pra não apanhar nos caras, porque os caras tinham esse bagulho. Hoje em dia é bullying. Na minha época não ia ser negócio de bullying, era normal isso aí. E a molecada tinha que se virar e era até bom. E aí, os caras viram que eu era um cara tranquilo na minha, porque eu sou um cara tranquilo. Me chamaram, pô, leva esse pandeiro lá na quadra. E aí eu levava o pandeiro, os caras tocavam balde e eu pandeiro. E aí montamos um grupo, os caras me chamavam pra montar um grupo chamado Unidos do Samba. Isso aí foi a minha entrada no samba. Através desses caras, aí o pai de um ouvia o Cartola, aí o pai do outro ouvia não sei o quê. E aí se juntava aquela molecada, com 10 anos de idade, e cada um levava aquilo que conseguia. Porque na época tinha os CDs e tal. Os CDs não, eram... Eu, graças a Deus, peguei o LP, né? Na minha época era o do LP. E aí até que levaram o CD do Trem Brasil, o disco Trem Brasil lá. E aí, com a boca da minha vida. E aí, quando eu ouvi aquele... Eu ficava ouvindo aquilo lá, eu quebrei uma vitrola do meu pai e minha mãe sabe disso. De tanto que eu queria tirar aquilo e não conseguia, né? Porque era muito difícil, assim. As harmonias dos caras, o que eles faziam lá, o nego tá tentando reproduzir hoje. Sim. Entendeu? Então eles já faziam isso há muitos anos atrás. E eu ficava... Não tinha como... Um negócio da pausa, eu pegava, volta, pega o dedo, volta pra trás, ouve, né? E aí quebrei, apanhei. Foi uma loucura, cara. É isso aí, estou com o Anderson Corrêa aqui. Rapaziada, mandando perguntas. Já, já eu vou ler as perguntas aqui. Tem várias. Deixa eu pegar as minhas aqui. Deixa eu pegar as minhas perguntas. Queria... São as mais difíceis. É. Tendo aqui, já respondeu. Tendo influências do sertanejo ao Jazz. Que eu tô ligado na tua carreira. Como que o Anderson Corrêa foi parar no samba pagode. Já tá respondido. Artistas que já trabalhou. Anderson, artistas que já trabalhou. Eu quero tentar entender ainda, que eu não entendi. Como é que tu entrou no nível... Tu tá no grupo... Nos grupos dos teus amigos. Os nidos do samba, é isso? Isso. E aí depois que tu foi pro Nuance, é isso? Ou o Nuance tá lá longe ainda? O Nuance ainda tá longe, cara. Uma linha do tempo. É, uma linha do tempo. Porque assim... É... Eu... Eu era... Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Isso é... Não é... Não tô levantando meu ego. Eu tô falando a verdade mesmo. Porque quem me conhece sabe disso, sabe que eu não tô mentindo. E o que acontece? Quando eu peguei o violão na mão, eu falei... Meu, eu preciso tocar essa parada. E aí... Isso foi... Como a gente tinha um grupinho... O pandeiro... Aí do pandeiro... Eu vi um moleque da escola tocando cavaquinho... Que era o Léo... Que inclusive foi músico... Do Nuance é músico do... 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 Lucas Morato hoje. Ele é o cavaquinista lá. Vi aquele cavaquinho... Falei... É que tem que tocar isso. Só que o cavaquinho eu achava que era bom pra ele... Porque ele é pequenininho. O Léo é baixinho e tal. Eu não. Falei... Eu tenho que tocar violão. Aí fui tocar violão. Aí o Léo me levou pra um grupo. E esse grupo... Aconteceu esse negócio que eu falei do... Violão. Sim. Que o rapaz virou polícia e eu fui obrigado a tocar violão. Beleza. Daí... Pintou um grupo chamado Tudo Bem... Que era um grupo que tocava no Chaplin, em Santo André. O Chaplin é uma casa que abria as terças-feiras... Nos anos 90... E bombava. Todo mundo tinha que tocar no Chaplin. Quem não tocava no Chaplin não era... Aí que eu fiz. Foi lá e eu fui ver um grupo chamado Pé de Moleque. Caramba. Que era um excelente grupo. O Hélder cantando. O Moquita. A galera lá. Ali é Celso, né? Na vocal. Exato. E aí tinha um violonista chamado Fernando Siqueira. Que foi o cara que me enfiou na cabeça muita coisa boa de música. O cara formado. Já naquela época o cara era maluco com música. E aí eu morava em Mauá. E o cara morava na cidade de Giradentes 2. Então assim, pra encurtar a história. Eu tinha que pegar quatro conduções. Eu ganhava trintão pra tocar na terça-feira. Imagina. Trinta reais. Então ia tudo embora, cara. Só que eu pagava pro cara. Eu chorava pro cara pra pagar a aula menos. E eu acabei estudando com esse cara há quatro anos. Nesse período eu só fiquei tocando com esses grupos pequenos. Só que no Chaplin eu conheci o Marquinhos do Sensação. E o Marquinhos do Sensação viu que eu sabia tocar todas as músicas que ele cantava. E quando pintava uma música nova ele chegava às vezes na terça-feira. E a gente ia tocar com o Tudo Bem assim. Que às vezes era o Só Transa. Que virou a Atitude 4. Que fazia a banda. Ou às vezes esse grupo Tudo Bem. E eu tocava o violão e tal. E ele tentava me pegar assim. Falava, quero ver se você sabia. Eu sabia. E aquilo foi chamando a atenção de outras pessoas ali do lado. E aí eu fui tocar através do Chaplin. Fui pra um grupo. Que foi pra Recife. Fui embora em Recife seis meses com esse grupo. E aí lá conheci os caras do Sem Compromisso. Aí fiz amizade com o Diego. Que o Diego já era da banda do Sem Compromisso em 2003. Nisso aí já passaram esses anos. E eu tô tocando com os grupinhos ali normal. E aí em 2003 eu também fiz amizade com os caras. Mais firme. Uma amizade mais firme com os caras do Só Transa. Que tinham acabado de virar a Atitude 4. E me chamaram pra tocar cavaco e violão na banda. Eita. Entrei na banda. Foi o grupo um pouquinho maior que eu entrei. O primeiro. Que era a Atitude 4. Assim, entrei e fiz dois meses lá de show. Por quê? Veio um amigo meu e falou. Tem um grupo que vai lançar agora. Chama Nuance. E esse grupo aí vai tocar. E os caras são legais e tal. Tem uma onda nova. Um jeito pop de tocar. E você vai tocar violão e guitarra. E eles precisam que alguém coordene a banda. Eu falei. Mas quanto é a grana? Aí eu tipo. Vou falar de dinheiro aqui. A grana era a melhor que a do Atitude 4. E os caras. Tipo. Tinha uns quatro shows na semana. Atitude 4 fazia em média dois. Porque. Eu ia em dois. E os caras faziam mais. Mas eu. Tinha o Johnny. Que é um super músico e tal. Que tocava violão. E aí os caras me chamaram. Eu falei. Pô. Vou nessa. Fui. Quando eu entrei. Em 2003 pra 2004 na banda. Em 2004 na verdade. Na banda do Nuance. Comecei a coordenar aquilo. A gente tocou indo um pouquinho em Santo André. De repente fomos pra Vila Olímpia. Que foi onde surgiu. A galera do jeito moleque. Sim. Inimigos HP. Enfim. Esses grupos todos desse segmento. E aí a gente começou a fazer. 10. 12. 14 shows. Numa semana. Eu cheguei a fazer 14 shows. Com esses caras uma semana. Caramba. Então. E não era Brasil. Era só naquele. Ali. A gente fazia na Vila Olímpia. Só que era muita coisa. Então. Eu comecei a tocar. 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 E aí. Meu. Tava os caras. Ensinava o que eu podia ensinar. A gente. A banda ficou redondinha. Então. A gente ficava ali. Na unha dos caras. Os caras só com os caras de empresário. Dinheiro. Estouraram. Enfim. Merecimento. Enfim. E aí. Eu. Querendo crescer. Foram aparecendo outras oportunidades. Continua? Continua. A gente tá contando. O pessoal que tá chegando agora aí. Tá vendo? Pô. Eles estão falando. É que o pessoal tem que entender. Como é que eu vim parar aqui, né? Como é que tu foi parar no Belo. Porque. Quem é que tá lá fazendo o que o Prateado fazia? Aí tem toda uma história. Que é bom de falar. Eu nem comecei a falar do Prateado ainda. Eu comecei a falar. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jonatas Andonai. Que tá curtindo a gente. O Jerry Martins. O Barbosa. Nosso amigo Barbosa. Conhece o Fabiano Barbosa? Conheço, sim. Pô. Tava lá no show de Shangri-Lao. Tava lá também. Te vi lá. Que legal, pô. Tava lá tu. Porpeta. Gostaram? Pô. Tava bacana, pô. Eu tenho aquele áudio, hein? Isso é importante. Eu tenho aquele áudio aqui. Tenho aquele áudio. Emerson Marques sabe muito. Tá aí. India Oliver curtindo a gente também. O Ed Sagali. O Ed Sagali do Grupo Sem Razão. De Caxias do Sul. Ronaldo Brasil curtindo a gente. Douglinhas. Será que é o Douglinhas? É o Douglinhas, certeza. Douglinhas Rafael curtindo a gente aí. Caramba. Ele deixou junto? Ele tá... Não. Ele... Na realidade, assim. Tinha uma galera que queria vir. Só que a gente ia fazer uma bagunça. E a gente acabou que não se comunicou. Falei, pô. Se eu trazer essa galera toda aqui. Vamos acabar com a rádio toda. Douglinhas aí. Back vocal do Belo. Tá curtindo a gente também. Tô na área. É isso aí. Vamos seguir com a entrevista. Vamos lá. Continua. Da Estudo de Quatro. Parei na Estudo de Quatro, né? E aí fui pro Nuance e tal. Aí do Nuance eu ficava de olho nos caras, assim. Eu queria sempre alcançar outras paradas. E aí... Me chamam... Vocês conheceram o Grupo Caluana? Opa. E aí o Grupo Caluana foi montar uma banda... Caluana é o do Dado? É o do Dado? Não, não. Caluana era o Danilo que cantava. O Caluana que... É o Dado que tá no sueto? Não. Não? Não. Caluana não. Caluana. Caluana. Que era o... A música tocou. Aí pra caramba. A galera conhecia a música. Exato. Esse grupo aí. Que tinha essa música e tal. E um amigo meu, o baixista, tinha tocado comigo num desses grupos menores. Me chamou pra ir pra lá. Eu fui pra lá. E aí eu... Nesse grupo... Acontecei essa parada aí. Eu conheci... Eu tinha ido atrás do Elton, como eu falei pra vocês aqui. E aí eu tava estudando e o Elton tinha uma onda de tocar guitarra midi. E tinha uma falta... Hoje em dia tem bastante tecladista até. Mas tinha uma falta de tecladista muito grande no mercado. E eu tocava guitarra midi. Então eu comecei a fazer aquela parada que o Elton fazia. E aí os caras ficavam malucos com aquilo. Porque eu fazia isso na Vila Olímpia. E na Vila Olímpia era novidade. Tudo que acontecesse na Vila Olímpia que eles nunca tinham visto, os caras faziam uma novidade tremenda. E aí eu fui tocar com o Caluana. Tocava guitarra midi e tal. E aí pintou uma parada pra eu tocar no Sensação. Mas já não eram o Marquinhos e o Carica. Era o Clebão e aí o Didi e tal, a galera. Só que assim, eu tocava no Nuance. Queria crescer com a minha carreira, só que eu precisava de grana pra comprar equipamento. Porque o meu equipamento era um equipamento ainda precário. Tipo, muito suado e muito difícil de ter adquirido aquilo. E aí os caras me prometeram uma porrada de show aí numa semana aí. Acabou que foi caindo, porque era um período meio maluco. Os caras tinham que sair dos vocalistas. Aí dá uma confusão danada. E aí eu falei, caramba, meu, não vou tocar com esses caras. Fui no ensaio no Terra Brasil, tomei uma multa no carro. Primeiro carro que eu tinha comprado. Fiquei bravo pra caramba. E aí saí de lá e fui embora. E falei, vou continuar tocando no Nuance. Continuei tocando no Nuance. Só que aí a gente teve um certo desacordo. Somos amigos, normal. Que eu vou contar já. Só que assim, desse lance de eu querer fazer coisas fora, eu queria mandar um sub. Quando eu não puder, gente, eu preciso mandar alguém no meu lugar. E os caras não aceitavam. Tinha que ser eu de qualquer jeito. Então eu acabei que eu... A gente chegou num acordo, na realidade. Nem eu pedi pra sair, nem eles me mandaram embora. Os caras, é melhor que você vá seguir e tal. E aí eu fiquei um tempo sem tocar na noite mesmo, assim. Tipo, uns nove meses. Falei, vou me dedicar a estudar. E aí o Bolacha, que era a batida da Alessi Brandão, tinha entrado num grupo, que é o Na Hora H. E me chamou pra tocar no Na Hora H. Tô quase chegando no Belo. Tá quase. Aí entrei no Na Hora H, cara. E aí comecei a fazer show com o Na Hora H pra cima e pra baixo. O cantor ainda era o Cleito, que agora é o Vitor e tal, né? Agora chama de Vitinho, enfim. Sim. E aí a gente fez bastante show. E aí um dia eu tava em casa e meu telefone tocou. E era um amigo meu de um estúdio chamado Digo, junto com outro chamado Enzo. Preciso falar o nome desses caras, porque esses caras mudaram a minha vida. Eles falaram, cara, você tá sabendo do que o japonês vai sair da banda do Belo? E aí eu falei assim, cara, não tô sabendo não. Eu não tô por dentro de sair deles. Eles falaram, pô... Eu falei, pô, que pena, né? Porque assim, eu sou fã do japonês mesmo, assim, assumido. E chá o Fujiwara. O cara, ele é um excelente músico, uma pessoa muito boa, um cara do bem. Então assim, acho que você tem que acabar um pouco com esse preconceito da galera. Não gosta de falar do cara do mesmo instrumento, saca? Sim. Eu já não acho isso bacana, que a gente vai entrar depois nesse papo na hora que for falar do jazz. Que é mais ou menos essa escola, a galera tem esse pensamento que eu acho muito bacana. E aí, cara, os caras falaram pra mim, mano, você tem que tocar lá. É você que tem que tocar. Eu falei, vocês são loucos, mano. É o Michel, bicho, que toca lá, tipo... Todo mundo que tem um grupo pequeno, acho que até... Eu não tô sendo maluco no que eu tô falando, eu acho que eu tô falando a real. Imaginava a banda do Belo como o Barcelona hoje. Correto? Sim. Eu acho que eu não tô... Eu acho que todo mundo imaginava... Todo mundo pensava assim, caramba, mano, a banda do Belo é o Barcelona, cara. É tipo, lá tá todo mundo. Só que é um Barcelona que tinha o Cristiano Ronaldo junto com o Neymar e com todo mundo. Não era um... Sacou? Era tipo, é a ideia que eu tinha e acho que muita gente no Brasil, inclusive, de repente, eu tô tendo coragem de falar isso porque é a verdade e tem gente que não tem coragem de falar, mas como eu falei pros caras da banda, eu sou maluco, eu falo mesmo, quero nem saber. E aí, cara, eu falei, putz, mas como que eu vou conseguir falar com o Prateado? Falar com o Prateado no Brasil, no samba, em 2010, ou 2009, ou até antes, é a mesma coisa que um cara chegar nos Estados Unidos lá e falar, eu quero falar com coincidione, gente. É quente, a parada é muito difícil. Hoje, falar com o Prateado é a coisa mais mole do mundo. Mas antes, não. Aí que eu pensei, hoje, eu vou até falar, o Prateado vai brigar comigo, mas hoje, ele escolhe quem ele grava e tal. Porque ele é o master, enfim, depois eu falo dele. Só que, naquela época, se um cara falasse, ó, Prata, quanto é? Ele é X, o cara pagasse, ele gravava, porque é o trabalho, ele é profissional, ninguém recebeu, vive daquilo. Eu falei, eu tenho uma ideia, cara. A gente com o Nextel, que era a onda de chamar no rádio, peguei um parceiro meu que vendia seguro, que era um brother que toca também, Rodney. Falei, Rodney, você faz um favor. Contei pra ele toda essa história pra vocês, o negócio do japonês tá saindo. Falei, você precisa arrumar pra mim o telefone do Prateado. Aí, como que a gente vai fazer isso? Falei, cara, você arruma o telefone de alguém da banda e fala que você quer gravar um disco, que você é um empresário, só que eu não posso falar, porque o Prateado trabalha com música, bicho. Ele deve ser mó crânio. Ele vai ouvir minha voz, ele nem... Isso que eu tô contando, ele não sabe, ele vai saber hoje. Ninguém sabe disso aí. Eu acho que eu não contei nem pro Douglas, eu acho isso aí. Nem pro Levi, acho que eu tô... Aí, ele catou, cara, e falou... Mas liga pra ele, fala que você tem um dinheirão pra fazer um disco. O que ele cobrar, você fala que tem. E aí, ele conseguiu o telefone do Gonzalez, cara. E o Gonzalez, ele é unha e carne com o Prateado. E o... Putz, você é louco. O Gonzalez é muito amigo meu, assim. Enfim, eu vou falar de todos eles, que é muito bacana. E aí, ele falou, ó, vou falar com o Prateadinho, porque ele foi chamando o Prateadinho, e aí já retorna aí. Não sei como ele conseguiu o telefone do Gonzalez até hoje, mas conseguiu. Aí, ele retornou, falou, ó, isso aqui tá o... Chamou no rádio, falou, ó, esse aqui é o ID do Prateado, chama ele aí e tal. E... E aí, o Rodney me passou. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Preciso falar com esse cara. Mas e a coragem de você falar com ele? Porque tem isso. Claro que tem. Entendeu? Tem pra caramba. Hoje não, hoje é bagunça, mas... Antes, o respeito, uma parada que... Infelizmente, tá se perdendo, mas enfim, a gente vai falar disso aí também. E aí, cara, eu peguei e falei, mas eu preciso falar com o japonês. Eu já conhecia ele, ele já tinha mandado o recado pra ele. Outras vezes, uma vez quebrou a guitarra dele, emprestei a guitarra pra ele, fui levar no móvel. Enfim, inclusive até o disco Sinais, a guitarra lá que ele tava tocando, a guitarra era minha, enfim. Porque quebrou no dia, eu emprestei. Sempre fui fã dele, ele sabe disso aí. Porque é um cara que toca muito bem, ele é diferenciado, ele criou uma identidade dentro da parada que é necessário que a gente reconheça. Como todos os outros que criaram uma identidade dentro do segmento. E aí, cara, eu falei com ele, pô, cara, eu tô sabendo. Ele falou, ó, ele falou pra mim, realmente eu vou sair e eu vou te indicar lá. Foi essa história. Caramba, mano. Daí eu falei, caramba, o cara vai me indicar. E aí eu comecei a ver aquela história criando o corpo. Eu falei, ó, chegou a hora de eu falar com o Prateado. Aí chamei o Prateado, falei, Prateado, tudo bem, ó, meu nome é Anderson, tal. E eu tô sabendo que o japonês ia sair da banda e eu tenho interesse em fazer esse teste. Eu queria entrar, tocar com você. Como é que eu faço isso? Isso era em novembro de 2009. Ele falou, olha, realmente possa ser que o japonês venha sair. Então se ele sair, aí eu vou lembrar de você e você vai fazer um teste. Mas haverão outras pessoas que vão fazer esse teste. E aí eu falei, beleza. Só que maldita a hora que deram o telefone do Prateado. Eu chamava o Prateado toda semana, eu chamava o Prateado. Prateado, tudo bem? Prateado, tudo bem? Toda semana. E foi indo. Daí, se eu não me engano, o japonês fez os últimos shows dele entre dezembro e janeiro. Sei que em fevereiro, no começo de fevereiro eu chamei o Prateado. Eu chamei não, eu tava um dia, eu já tinha falado com ele tudo. Ele me chamou no rádio. E aí, tipo, na hora eu tremia, cara. De verdade, porque ele nunca tinha me chamado. Eu falei, meu, aconteceu alguma coisa lá. Ou agora acabou tudo, vai começar tudo. Ele falou simplesmente assim, ó. O japonês realmente vai sair. Eu vou te colocar pra fazer um teste. É daqui, eram 21 dias, na frente do dia que ele me chamou. E você vai ser o primeiro cara que eu vou fazer um teste. Mas eu tenho a minha palavra de homem que eu dei pra outras pessoas. Outros caras vão fazer esse teste. E eu fiquei 21 dias estudando o show desse cara aí. Que passa aí toda hora. E eu tocava esse show sete vezes por dia. Sete vezes. Sete vezes. Sete vezes mesmo, assim. Deus é testemunha disso. Minha família. Eu fiquei maluco. Porque eu queria tocar com o Prateado. Não tinha quem tirasse da minha cabeça. Porque eu sabia que tocando com ele, eu tava tocando com um monte de gente. Toda essa galera que todos nós conhecemos. O Rick. Enfim, todos. E aí eu fiquei tocando pra caramba. E aí chegou o tal do dia do teste, né? Tu foi pro Rio ou o teste foi em São Paulo? O teste foi em São Paulo. Duas casas na Vila Matilde. E depois num show na Zona Sul. E lógico. Teve uma passagem de som. Antes, porque ele super profissional e preocupado. Marcou uma passagem de som. Posso continuar, né? Claro. Eu acho que a galera quer saber disso aí. E aí, cara. Eu cheguei na minha. Na moral, como eu chego em todo lugar. Eu chego assim. Eu não sou de fazer algazarro, bagunça e tal. E aí, hoje, eu sou muito amigo do Rick. Muito amigo do Rick. Mas esses caras me ensinaram muitas coisas. Como ser humano. Como músico. Como um monte de coisa. Tipo, eu cheguei na porta do hotel. Aí fui cumprimentar o Rick. E aí o Rick falou. Beleza. Mas primeiro toca. Desse jeito. Que é o jeito dele. Ele impunha esse respeito. E eu falei. E aí, o que eu fiz? Tô chegando. Não posso entrar na janela. Tem que ficar na minha. Pensamento. Lá na frente. Dá um passo pra trás pra pular lá na frente. Beleza. Segura essa peteca aí. Aí entrei dentro da van. Aí começaram. Porque era um negócio de apelido. E o Pratidio é especialista em fazer isso. Arrumar apelido pra todo mundo. E aí, já entrei na van. Não sei o que. Vamos passar o som. Aí eu levei guitarra, violão, pedal. Vou impressionar o cara. É. Só que é o seguinte. Eu tô tirando as coisas do Casey. Os Rode já tinham montado tudo pra eles. O Pratidio olhou pro Rick. Fez um, dois, três. Tema. Pumba. Eu tava com tudo desligado. Porque ele tem um sistema de ser... A gente chama de atividade. Tem que tá na atividade. Aí o Maninho, que era o percussionista na época, tocava surdo. Falou, velho, liga o violão e sai tocando. Só que, o que acontece? Eu pensei, meu, eu não posso dar esse mole. Pumba. Pluguei o violão. Volume. Eu sou meio surdo. Todo mundo que me sabe, toco alto pra dedéu. Volume lá em cima e sai tocando. Música X. Eu, toma. Música tal. Tema. Não sei o que. Beleza. Terminou, ele veio e falou. Eu gosto que toca a forma de tocar violão, balanço, um pouco mais arrastado. Não tão marcado dessa forma. Porque tem uma forma de tocar balanço que ele implantou. Que os caras que gravam com ele tiveram que fazer. E tem a forma mais... Sei lá, como vou chamar isso. Sei lá, eu não gosto. Que outra galera toca aí? E aí, eu tava tocando misturado. Ele falou, eu quero que você toque arrastado mesmo. E aí, beleza. Aí, eu voltei pra casa. Ainda toquei mais duas vezes o show antes de voltar pro ponto de encontro. Aí, eu voltei pro ponto de encontro. Fomos, fizemos o show. E o primeiro show foi tudo perfeito. Quando o Belo entrou no palco, parecia que ia cair o mundo. Eu nunca tinha vivenciado aquilo na minha vida. Porque a música de trabalho era reinventar ainda, se eu não me engano. Foi, é. Era reinventar a música de trabalho. E, tipo, o cara entrou no palco. Meu Deus do céu. Aí, sabe o que acontece? É aquela parada. Olha, você tá numa... Era a minha marca do pênalti, cara. Tá entendendo? A minha marca do pênalti era naquele momento. Então, eu precisava ter consciência do que eu tava fazendo. Tendo frieza e calcular tudo que eu tava fazendo. Então, eu toquei o show inteiro pra tudo normal. Quando tudo normal, partimos pro segundo show. No segundo show, eu dei uma sorte danada. Que era uma festa. Eu acho que era do Pelé problema. Era de alguém desses caras que fazem shows grandes. Tava todos os grupos que vocês possam imaginar. E quando eu entrei na banda do Belo, não tinha monitor. Era tudo no chão. Então, os grupos... Acho que aqui em Porto Alegre deveria ser assim. Quando a banda tocava, enchia de gente pra ver atrás. Porque era tradicional isso. Hoje em dia, com o lance dos fones, a galera foi se afastando. Porque a coisa ficava diferente. E aí, eu cheguei lá todo mundo. E imagina, cara. Tem cara que a realidade, infelizmente, do ser humano é essa. Tem gente que torce pro seu bem. E tem gente que não quer ver você bem. Não que torça pro seu mal. Ele não quer ver você melhor que ele, sacou? E aí, eu cumprimentava uns caras. E esses caras olhavam pra mim meio que fuzilando, cara. O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo na banda do Belo, mano? E tipo, o cara tinha me visto, sei lá, numa quebrada, tocando numa pizzaria. Sabe? E aí, meu Deus do céu. E aí, os caras todos, eles muito profissionais. Eles maneiros pra caramba. Os caras muito legais. Mas, eu era o novo. Então, nada podia acontecer comigo. Tudo tinha que ser... Tipo, os caras brincavam entre eles. E aí, se você fica de canto, é que você tem que tomar um gelo. Você tá entrando agora. Tipo, sei lá. Aparecia a lei de cadeia. Eu nunca fui preso, não. Mas, deve ser desse jeito, tá? Tipo, ó. Chega aí. Fica lá. Que a sua parada é lá. Não se mistura com a gente ainda, não. Que você ainda não é da parada. Aí, cara. Fui tocar, errei um acorde. Que foi na música que eu nunca... É... É... Caramba. Esqueci até a música. Diz pra mim que vai ficar, não sei o que. Intriga da oposição. O que eu fiz? A música é si bemol, sol menor, mi bemol. Eu toquei si bemol e mi bemol. Mas, eu toquei numa pressão. Tipo, si bemol. Aí, ao invés de ir pro sol menor, eu mi bemol. Uá! Mó forsona. Mas, gente. Eu tenho certeza absoluta que eu to falando. Foi nesse dia que eu acho que eu entrei na banda. Nesse erro. É? É, cara. Porque depois eu ouvia desses caras assim, ó. Velho. Lá na frente. Os caras riram. Me zoaram pra caramba. Eu quase me borrei na hora. Porque eu falei, errei. Acabei com a minha vida. Vou pular do palco. Pensei tudo que vocês imaginarem. Mas, assim, né. Branco como sou, né. Parecendo um Gasparzinho. Imagina eu na hora. Fiquei rosa que nem um boto cor de rosa. E aí, errei aquilo e seguiu. E esses caras na frente. E anos depois ficavam sempre, ó. Tem quando errar? Erra com certeza. Sempre foi essa. Já aconteceu de, tipo. O Rick tá prestando atenção em alguma coisa. O prateado sai contando. E entra tocando eu e o prateado num show. E aí, o prateado. É isso aí. Você, eu contei, você entrou e... Certo? Porque era do cara. E aí, cara. Foram outros caras a fazer testes. Excelentes músicos aí que fizeram. E nesse período do teste que durou 29 dias. Eu passei o pão que já amassou. Isso também eu preciso falar rapidinho. Isso eu vou falar rapidinho. Porque, assim. Existiam outros caras. Eu não sei nem a quantidade ao certo. Era mais de sete. Eu sei lá. Os caras sabem. Até hoje eles não me contam a história direito. E o que acontece? Toda hora chegava um boato. Fulano vai ficar na banda. Porque fulano de tal indicou. Ciclano não sei o que. Bibibibabá. Eu... Putz, meu. Mas eu vou continuar na minha. Vou treinar. Vou continuar aqui, ó. Tô tocando. Vou continuar tocando. Enfim. E nesse intervalo de tempo. Pintou que... O Carlão, que era o produtor na época, me ligou. Falou, ó. Você vai viajar tal dia. E eu, caramba. Vou viajar com eles aí. Fui viajar. Só que assim, como qualquer pessoa, qualquer ser humano, quando você tá no... Exemplo, pra mim é o auge. Era o auge daquele momento ali. Então eu nunca tinha chegado naquele estágio na minha carreira. Então você quer jogar em casa. Quero tocar em São Paulo. O povo de São Paulo tem que ver eu tocando. Aí vem o prateado e dá nas minhas pernas. Olha, velho. Você tirou o show direitinho? Porque falar que tava bom ele nunca ia falar. Tá tocando direitinho? Até a real. Talvez as pessoas não... Ele não consiga falar isso dele, mas o conselho dele vai saber. Você tá tocando direitinho? Eu vou te levar pras viagens. Então eu vou continuar fazendo os testes com os caras de São Paulo. E aí eu, putz, ferrou. Acabou com a minha vida. Porque o que acontece? Se eu não ficasse na banda, os caras me vendo tocando ali, podia ser que pintasse outros trampos. Eu já tava pensando em não ficar na mão. Só que eu falei, quer saber, meu? Se ele tá me levando pra essas viagens, eu vou continuar aqui que nem um maluco estudante, 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 estudante. Só que aí pintou também o show de Santo André. Que era na minha área. Que eu sabia, putz, eu tinha que tocar na minha área. E aí o Carlão me falou, ó. Você viaja pra Recife no sábado. Tem um show na sexta. Tem um show em Santo André. Que era o aniversário de Santo André na quinta. E no domingo eu ia pra outro lugar com eles. Mas eu não tocava em Santo André. E aquilo me ferrou. E aí, eu, caramba, o que que eu vou fazer? Eu não vou tocar na minha área. Beleza. Aí eu tô na academia correndo. Também não contei isso aí. Quase caí da esteira nesse dia. Porque o Carlão me ligou logo três dias depois. Falando, ó, o cara que ia fazer em Santo André não vai mais. Então você vai tocar em Santo André. Então, tipo, aí eu vou tocar na minha área. Aí que eu comecei a passar mal. Eu não sabia que eu tava passando mal ainda. Aí eu comecei a passar mal e tal. Enfim, nervosismo, controlar. Fui tocando, fizemos o show. Nesse dia me entregaram o roteiro pela primeira vez. Aí eu não sabia da história do roteiro, né? Que meio que quem recebeu esse roteiro era da giga e da parada. E aí o Carlão me entregou o roteiro. Fizeram uma festa, mas o prateado não falava nada. Então isso me arrebentava. Fomos pra Recife. Aí eu virado. Chegamos lá. No começo é sempre bem difícil quando as coisas vão dar certo. Então acho que... Por isso que é bom a gente não desistir. Acho que é o básico. O básico é isso aí da vida, assim, pra tudo. Então aí cheguei lá super ansioso, mas ninguém me falava nada. Aí o cara errou a van, mandou uma van de 12 lugares e a banda era em 14. Aí um ficou não sei na onde. Sobeu pra quem? Eu. Você é o novo, senta no chão. Sentei no chão. Beleza. Tô lá sentado no chão, cabeça baixa assim. Pensando em como melhorar aquilo que eu tava fazendo. Porque eu queria ficar de todas as formas. Aí o Prateado, como se fosse hoje, agora aqui na minha frente, ele virou pra trás assim, apontou o dedo pra mim e falou, ó. Por enquanto, porque ele não ia falar que eu ia ficar. Por enquanto, você vai ficar na banda. Por enquanto, você vai ficar na banda. Aí os caras, ah, bateram em mim, me deram uma par de porrada na cabeça, enfim. Foi um momento único na minha vida. Nunca vou esquecer disso. Eu sou, pra terminar essa parte aqui e a gente poder fazer outras perguntas, eu sou extremamente, profundamente, todas as palavras boas do mundo agradecido a esses caras. Todos eles. O Prateado, o Maninho, Laíse, o Gonzalez, o Rick Batera, o Alexandre Lucas, o Levi, o Douglas, o Adriano, que era o trompetista na época, o Tigrete, até o Danilo Sina, que eu odiava no começo, que ele me zoava demais, mas depois eu aprendi a gostar dele. Ele é um super músico e um cara do bem pra caramba. O Castilhoca, que é um gênio musical. O Sirley, que é um paizão, porque o Sirley também me ajudou muito. Logo falo do Sirley. Os caras nunca faziam um show só, cara. É uma coisa muito... É uma escola, assim. Isso não podia... Isso vai continuar por anos. As pessoas que quiserem aprender a tocar, o que a gente faz, tem que ter um cara que nem você, cara. Não é puxação de saco, não. Porque você posta uns shows e você tem uns ensaios, umas paradas, que aquilo me salvou de um jeito que você não tem. Por quê? Porque hoje tem, ah, vou tocar o show no pagode da esquina, pega a partitura lá no site tal, ou no Facebook de fulano, que tem... Quando o praticado falou pra mim que eu ia tocar na banda, que eu ia fazer o teste, ele falou, ó, pega o áudio aí na internet, ouve e tira. Só que no show de Santo André, tinha detalhe que eu sabia que nem os caras da banda sabiam mais de tanto que eu tava tocando aquilo, porque eu tinha tirado o igual. O japonês me ajudou demais, porque teve um dia que eu fiquei desesperado, eu liguei pra ele, falei, me dá uma oportunidade, deixa eu te ver um dia aí. Ele morava no Patriarca em Santo André, ele falou, velho, tô em casa hoje, eu tenho 30 minutos aqui em casa. Eu fui lá na casa dele, ele me passou uma onda de algumas coisas, de como fazer aquilo que ele tava fazendo. Então, velho, eu sou profundo, eu espero que eu não tenha esquecido ninguém. Lógico, equipe técnica, todos. Logo eu falo do patrão, tem que falar do patrão e toda a galera, senão eu tô na roça. Mas do povo da banda é isso, sou profundamente agradecido a eles aí. É isso. Cara, a gente tá viajando na história aqui, Nova Metrô, parabéns sempre, banda do Belo inteira, vendo, Michel, Jerry, olha aí, Michel tá olhando a gente, caramba, que é isso, Jerry Bass, Douglinhas, todo mundo, abraço Junior Belo, meu camarada, todo mundo curtindo a gente, aí é o cara, humildade incrível. Rapaziada, eu vou botar um som aqui, vou botar um som, vou botar um som aqui, vou botar Vinho e a Flor, tu tava lá nesse CD? Vinho e a Flor, esse 2010, né, Vinho e a Flor é do Pra Ser Amor. Eu não gravei o disco, mas o José já era da banda, já tava na banda. Então vamos lá, 14 horas e 57 minutos, dentro de 4 minutinhos estamos de volta pra dar continuidade de entrevista com o Anderson Correia, vamos pegar uma água pra ele aqui, que tá falando bastante. É isso aí, estamos de volta, Vinho e a Flor, 2010, 2011, o CD Pra Ser Amor. É, Pra Ser Amor tinha, Meu Amor é Belo, isso, Meu Amor é Belo tinha, Putz, tem tanta música boa nesse disco, cara. Meu Amor é Belo tinha, Defeito Meu, Direito de Chamar também. Direito de Chamar, era carro chefe. É isso aí, estou aqui com o Anderson, parabéns pelo teu esforço, Michele Porto mandando aí pra ti, deixa eu abrir, tá aberto aí já, tá aberto aí. Obrigado, Michele, obrigado mesmo. Esse cara é a humildade, Alexandre Irigari, Irigarai, Irigarai, Alexandre Irigarai, que história, olha aí, isso aqui vai, porque assim, Anderson, a gente que tá de fora, às vezes a gente, não porque tu tá lá em São Paulo, é porque essas histórias não aparecem. Sim. E assim como a tua, existem, agora o Maurício que já teve a oportunidade de entrevistar o Pezinho acabou de falar, o Pezinho fez isso com o Reinaldo. Então, é muita história que às vezes as pessoas olham, mas o que que ele tá fazendo lá onde tava o prateado? É. E não entende tudo que se passou, tudo que se fez, e eu acho que isso vai se dever muito a tua insistência. Aqui ó, Gordo Batera, muito legal a sua história, mano Anderson, sei bem como é essa sensação, que Deus abençoe você, Gordo Batera. Amém, obrigado. Conhece? Gordo Batera, ele é a batera do Diogo Nogueira. Ah, bacana, pô. Trabalha com o Boris lá. Sim. Agora o Boris saiu, né? Agora tá o João, né? João, isso aí. Pô, bacana, pô. Gordo Batera. São músicos. Correu atrás, né, nego? Parabéns pelo programa, tá fera demais. Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro curtindo a gente aqui. Tem um pessoal aqui já de sacanagem aqui contigo, Júnior Belo, pergunta pra ele a história da diária. Douglinha, você tá falando isso. Meu! Então, como na banda tudo, a gente, como eu tô falando, sempre foi um aprendizado muito grande e é ainda. Tem a forma, a gente, pelo menos eu tento seguir com essa didática, vamos falar assim, que esses caras deixaram assim, né, os que passaram e os que estão ainda. Só que aí um dia eu fui pra fazer esse show e justamente foi nesse dia de Recife aí, aí vem a diária, né? E eu nem sabe, meu, na boa. Grupo começou a pagar a diária, depois desses caras aí, porque esses caras devem ter quebrado o pau com tudo que é empresário pra pegar esse dinheiro, porque eu não sabia o que era a diária. Tipo, não tinha, eu toquei com uma porrada de gente, nunca ninguém me falou, ó, vou te dar 10 contos pra você comprar um dog. Ninguém falou isso aí, não. Aí o cara veio e me deu uma diária que geralmente eu ganhava pra tocar. Aí eu falei, caraca, bicho, o que tá acontecendo? Eu não, saca, você ficava, eu fiquei, tudo que tava acontecendo era muito louco, então, só que aí os caras inventaram de ir pra praia e da praia ir pra piscina do hotel e tomar um negocinho lá pra dar uma aquecida pro show. E aí eu falei, vamos, porque eu tô me enturmando, pá, bebê, bebê, tudo certo, os caras tomam e muita, porque os caras, o Douglas, vou te falar, se ele parar pra beber aqui agora, ele vai, pode parar um caminhão aí na frente, aí ele bebe e não fica ruim, eu não consigo entender isso. Ele é forte pra beber. É, e sem contar, imagina, ele, o Rick, o maninho junto e eu lá de bobo no meio, lá vivenciando isso e aí os caras tomaram, enfim, a conta deu 400 e alguma coisa lá e aí os caras, pô, muito bacana, você tá aí, não sei o que, mas vamos lá dar uma dormida. Beleza, vamos dar uma dormida, só que pra quem ficou essa conta? Eita, cara. Sacou? Então, tipo assim, os caras, tipo, a primeira vez que você tá chegando, dá sua diária, aquele dia eu não gastei minha diária, gastei o cachê, gastei diário, só que assim, eu tava muito feliz com o que tava acontecendo, sabe? Então, tem toda uma magia que eu acho que tem que existir, assim, pras pessoas, tem que imaginar isso, os novos artistas que vierem, não é só o cara aparecer e, tipo, vou tocar e vai dar tudo, acho que tem que ter esse lance mágico da música, que é o que acontece com esses grandes artistas, porque, cara, hoje eu sou diretor desse cara, esse cara tem 25 anos de carreira, ele vendeu quase 10 milhões de discos, tá entendendo? Então, tipo assim, quando eu chego em casa e boto a minha cabeça no travesseiro, eu falo, meu Deus do céu, cara, é uma maluquice, mas é uma responsabilidade que eu gosto e que ele me deu e que ele me apoia nisso aí, cara, que é muito louco isso. Anderson, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, qual foi a tua sensação pela primeira vez que falou com o Belo? Eu não vou achar quem é que fez essa pergunta aqui, tá na live, tá na live, o pessoal tá mandando na live aí. A minha sensação, a primeira vez que eu falei com o Belo, foi de pânico na realidade, porque, tipo assim, eu toquei com todo mundo, dos grupos pequenos, e muita gente tentava imitar ele, ou chegar perto, ou tentar fazer os cacos e cantar as coisas altas, assim, como ele tem um dom natural dado por Deus, cara, porque eu ouço esse cara aqui, hoje em dia aqui, mas eu ouvia nos monitores, e hoje em dia aqui, é impressionante. Então, tipo, e já ouvi outros, enfim, eu vou, é diferente, que nem você, é, não é que ele pode, ele é um dos, ele é o ícone da parada, assim mesmo, assim, nesse segmento da gente mais novo, eu me atrevo a falar isso porque é o seguinte, quando ele sai fazendo uma parada, a galera imita, sacou? Eu lembro que, tipo, por exemplo, quando ele era o cantor do Soeto, e ele fez um disco que ele tinha, que ele era, saiu a galera do Soeto com aqueles sapatênis, vocês lembram dessa parada? Sim. Pode me corrigir mesmo, na moral, se eu estiver errado. Sim, sim. Meu Deus do céu, esse cara lançou, saiu o disco desse cara com sapatênis na sexta-feira, na segunda-feira, as lojas bombaram, os caras começaram a criar fábrica de sapatênis, cara, então assim, aí sem contar do cabelo amarelo, não preciso, se eu for falar do cabelo amarelo, eu vou ficar com a entrevista de 15 dias aqui, entendeu? Então assim, o que acontece, eu fiquei meio que em pânico, só que eu fiquei feliz, cara, porque quando ele me cumprimentou, ele apertou a minha mão e olhou no meu olho, cara, então assim, uma coisa que eu, porque é de família, eu era molequinho, cara, eu não brigava com ninguém, arrumava alguns, mas o cara me cumprimentar, não olhar pra minha cara, eu quero morrer, velho, então ele olhou no meu olho, eu falei, putz, eu senti algo bom dentro de mim, assim, que a coisa ia dar certo, mesmo que demorasse, tivesse todas as dificuldades no decorrer do caminho, ia dar certo, e tem dado. Isso aconteceu depois dos testes ou antes dos testes? Olha, aconteceu durante os testes, mas nos dois filmes do show eu não conseguia falar com ele, não consegui, porque ele vai numa van separada, até porque é muito músico, enfim, ele tem a privacidade dele, é totalmente natural, acho normal pra caramba isso aí, não tem esse negócio de, ah, o cara não vai, sabe, bagulho pequeno que não leva ninguém pra frente. Você tem sua privacidade, sua forma de ser, sua forma de encarar as coisas e de observar e cada um é cada um. Nisso a gente é diferente e pronto. Então, e aí não consegui falar com ele, e aí não tirei foto, não fiz nada aí no outro dia, imagina o outro dia, eu procurei foto do show em todos os buracos do mundo que vocês imaginarem, e aí fui falar com ele lá na frente, foi quando aconteceu isso e, cara, é um filme, né, meu, passa uma tanta coisa aqui na minha cabeça, eu tô falando assim e tem muito mais coisa. Se eu for falar de personagem por personagem, cada um tem uma história, eu tenho uma história muito bacana com cada um, com o Gonzalez, o Gonzalez morou em casa, cara. Caramba. O Gonzalez, eu trouxe, tinha uma época que o Gonzalez, ele é um músico excepcional e ele tava no Rio e não tava gravando muitas coisas fora as coisas do Prateado, eu falei, Gonzalez, vai pra São Paulo, cara. Ele, mas eu vou pra onde? Falei, não, aí eu vou levar ele pra São Paulo, e aí botei ele na casa de um amigo meu, e aí depois ele ficou na minha casa, um monte de maluco, de história assim, aí como eu vim falando com você no carro, o Prateado, cara, o nego olha pra ele e fala assim, pô, esse cara aí é um cara difícil, e velho, não sabe o que esse cara é, porque assim, esse cara é o seguinte, além de ter me colocado na banda, ter me aceitado, me ensinado, me ensinou muita coisa, ele, em uma determinada época eu me interessei por estúdio, e aí esse cara, eu comecei a falar com o Gonzalez, porque na época, queria conseguir uma coisa com o Prateado, falava com o Gonzalez, então eu peguei essa veia, falei, vou no Gonzalez, o Gonzalez quer montar um estúdio assim, assado, babá, e o Gonzalez, sério, Andersonzinho, então você tem que montar o negócio direito, eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra montar o negócio direito, ele falou, vamos falar com o presidente, que era o Prateado, vamos falar, aí foi falar lá com o Prateado, ó, o Prateado quer montar um estúdio assim, aí o Prateado, pô, mas eu, não sei o que, eu quero o jeito dele de zoar, porque ele já tava deixando, quando ele fazia isso, aí esse cara me vendeu mais de 100 mil reais de equipamentos, 157 mil vezes, sei lá quantas vezes, esse cara parcelou mais que as Casas Bahia, e assim, me ajudou demais, foi um paizão, paguei ele, o Douglas me ajudou pra caramba, que no final faltou dinheiro, atrasei a prestação, foi uma confusão danada, e montei estúdio, fiz tudo o que eu queria, tô montando ainda, terminei toda a fase de construção, e me ensinou muita coisa, velho, muita coisa. É isso aí, eu sou muito fã do Prateado, mas me diz, cara, o cara é monstro mesmo? É, sim, eu tive a oportunidade de conversar com o Prateado agora, um mês atrás, eu fiquei 15 minutinhos falando com ele, 20 minutos, e ele tá à frente do tempo, e ele se inspira nos caras que estavam à frente do tempo. Exatamente. Porque eu fiquei conversando com ele em 15 minutos, 10 foi falando do Quincy Jones. Sim. Ele, ele, Ju, tava lá um rapaz, tu acha que era certo apostar, o Michael Jackson tava certo em fazer, porque o Michael Jackson e o Quincy Jones discutiram, ele te contou essa história, de fazer o thriller ou não, fazer aquele clipe sendo vampiro e tal, então o Prateado em 10 minutinhos, conversando com ele, ele te contou toda uma história que tem que ser louco, tem que ser louco no segmento às vezes pra te revolucionar, tem que ser louco, foi isso que ele falou. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Júlio César, curtindo a gente, o Eduardo Ribeiro correu atrás, é isso aí, deixa eu fazer, deixa eu começar a fazer as entrevistas aqui, as perguntas, as perguntas, tem um, tem um, a gente, ah tá, antes de eu fazer essa pergunta tá anotado aqui, queria que tu falasse do DVD de 2011, que tu tá lá e ninguém sabe que tu tá. Poxa, então, é o seguinte, eu entrei na banda no começo de 2010 e aí fiz o bate-bola do Pra Ser Amor e aí não gravei, porque é o seguinte, eu vou falar novamente do Prateado, não tem como não falar, né, porque, enfim, pra chegar no DVD, é rapidinho, tá, é, etapas, cara, etapas, é uma coisa que ele me falou há um ano e pouco atrás, numa conversa que teve eu, ele e o Fabinho Velto no estúdio dele, e ele tem razão nisso aí, a gente às vezes quer pular etapas na vida, então tudo tem um momento, tem um momento de você na música, tem um momento de você ser músico, tem um momento de você ser músico e fazer um arranjo, tem um momento de você ser músico e tomar conta de uma banda, de ser um diretor, e tem um momento de você ser um produtor, então assim, hoje eu sou diretor musical do Belo, eu tô nessa etapa, eu estou produzindo um grupo ou outro, como vou produzir o grupo Nuance agora, mas, é, nessa escola dele que ele, com certeza, o que acontece, eu vou produzir, pra mim o Nuance é um grupo grande, eu gosto, tem sucesso, eu não vou fazer sozinho, eu vou chamar pessoas, ele disse isso aqui, saca, pra me ajudar a fazer isso, porque é uma responsabilidade na qual, não é porque eu não posso fazer sozinho, é porque eu tenho que dividir experiências com pessoas que tem mais experiência do que eu, e tenho que ter a cabeça de reconhecer que, poxa, aquele cara vai me fazer comigo, e ele tem mais experiência do que eu, e ele vai acrescentar nisso, então assim, nesse disco do Nuance, nessa primeira etapa, a gente vai fazer um EP, e aí conversando com o artista, a gente resolveu fazer em vez de 5, 7 músicas, então assim, vai tá participando o Boris, o Michel vai fazer arranjo de gravar guitarra, o Jotinho vai fazer arranjo de cordas, o pessoal da banda do Bela vai tá gravando, o Vioto vai fazer, vou chamar o Prateado também pra fazer, porque eu preciso dividir isso, porque essa é a minha etapa, sacou? E um tempo atrás, uns anos atrás, como qualquer ser humano é, eu tentei pular etapas, porque você fica afobado, tipo, não, tô tocando aqui, eu já posso ser produtor, e a coisa não funciona dessa forma, não funciona, não funciona, não funciona, não adianta, você vai pular, quando você chegar lá na frente, você vai ter que voltar muito mais pra trás do que você andou, então você vai perder tempo duas vezes, você foi, você vai ter que voltar e voltar de novo, só que você vai voltar lá atrás, então assim, você tem que respeitar a história desses caras, então eu aprendi a respeitar muito todos eles e, enfim. Ali, deixa eu fazer uma outra pergunta, 2011, gravou o DVD. Sim. Um ano depois, ou meses depois, o Prateado saiu, correto? Correto. Como é que ficou a situação do Anderson na banda sem Prateado? Então, vamos lá, no DVD, eu sou aquele cara que gravou lá, tá gente, que eu acabei que não falei, só que eu tava pesando 122 quilos no DVD, e posteriormente ao DVD eu cheguei aos 128 e meio. Nossa, engolece. Só que aí é o que eu falei, é no começo, eu lanço a disciplina, eu posso falar isso aí, eu entrei numa dieta maluca, comecei a correr, os caras da banda falavam que eu era louco, eu fui parar com 68 quilos. Então, eu perdi 60 quilos ao total, depois fui voltando, porque teve uma época que eu falava com meu filho, filho, senta no sofá, meu filho olhava pra mim, pô, você parece um pedestal, você quer mandar em mim? Aí eu falei, não, cheguei num limite muito ruim, então, pô, tava casuza, cara, tava, tava, sabe, tava zoado, com todo o respeito aí, mas é real, cara, fiquei zoado. Aí o que acontece? Eu falei, não, preciso dar uma melhoradinha e fui recuperando um pouco do peso, enfim. E sou super fã de academia e tal, não sou um cara da dieta que nem o patrão, tudo certinho, faz tudo, não come sem sal e tal, mas eu gosto de ir pra academia e tal. E o lance do prateado ter saído, quando o prateado saiu da banda, aconteceu que eu já não tava nesse momento. Ah, tu não tava lá. Porque eu tinha saído da banda pra ir pro pichote, né? Lógico, tem como falar isso. Existem partes boas e ruins em todas as coisas, em qualquer tipo de relacionamento. E teve um determinado momento na minha trajetória dentro da banda do Belo, que eu me desentendi como prateado. Então, assim, ele sabe disso, eu tenho um respeito tão grande por ele, que pra eu não ter uma desavença com ele, eu saí da banda. E a gente ficou sem se falar por mais de um ano, acho que quase dois anos sem se falar. Só que esses caras da banda, eles são família, cara. Todos eles, os que estão e os que estavam. E eles ficavam enchendo ele pra ele falar comigo e falavam, velho, você tem que falar com ele. O Gonzalez queria que eu pegasse o avião que fosse lá no Rio de Janeiro, na porta da casa dele e falasse com ele, porque a gente tinha um relacionamento quase que de pai e filho, cara. Eu perguntava pra ele tudo, sabe, o que você acha, não sei o que. E aí foi onde eu entendi essa história da etapa, a gente foi, se falou, conversamos, ele explicou o que ele achava, entendi, fiquei com a cabeça baixa e ouvi, respeitei e aprendi. Como qualquer ser humano deveria fazer quando você tem alguém que tem mais experiência que você pra te ensinar algo que vai te acrescentar na sua vida. Ele não tava tirando nada de mim, ele tava me ensinando, mais uma vez. E aí, cara, eu não tava nessa parte aí da saída, mas logo que ele saiu, eu tava no Pixote. Eu não sei como ficou os climas iniciais. Sei que eu tava no Pixote, tava legal, a galera maravilhosa, os caras malucos, né, porque todo mundo sabe que os caras do Pixote são doidão. E aí, só que aí me ligou o Castilhol, falou, cara, eu vou fazer, eu vou assumir a banda aqui do Belo novamente, você tem interesse de voltar, eu queria que você voltasse. Ele me ligou até junto com o Tigrete. Eu falei, pô, cara, eu volto sim, com certeza. Não porque o prateado não tava, é porque eu senti a falta dos caras, daquela forma de tocar, que é, cada um tem uma forma. Mesmo quem me levou pro Pixote foi o Cirlei, que me ensinou muita coisa no Belo, assim, o lance de trocar os acordes na hora, que os caras nunca faziam o mesmo show, enfim, porque se você não for falar tudo, a gente não termina isso nunca. E eu vou acabar atrapalhando ele, mas enfim. E aí, voltei, cara. E aí, depois, com o tempo, o Castilhol foi pra Anitta. A Anitta explodiu. É esse fenômeno que todo mundo tem que bater palma mesmo, porque tá levando o nome do Brasil pra fora, muito além de muitos artistas aí. Então a gente não tem que discriminar, falar mal, ou qualquer coisa do tipo, não. Tá levando, e garanto, com qualidade, porque o Castilhol é um músico maravilhoso, o irmão dele, o Eduzinho toca muito, todo mundo que tá lá, enfim. E aí, depois, na frente, eu saí de novo. Tá, não. Tu saiu, aquela parte ali do CD Tudo Novo, com o pezinho, tu não tava, então? Eu tava no Tudo Novo. No Tudo Novo eu tava, não gravei, que foi o pezinho que gravou, e eu acho que foi o japonês que gravou, se eu não me engano, eu não lembro quem foi que gravou esse CD aí. Mas ali tu já tava de volta? Eu tava de volta na banda, porque quem fez o show Tudo Novo foi o Castilhol. Ah, entendi. E aí o Castilhol me colocou na banda de volta, e a gente tocou esse show aí por um tempo, e aí o Castilhol foi pra Anitta, e aí, nessa época o Castilhol tinha me indicado pra fazer a direção, e o pessoal ficou meio assim, pô, mas será que é hora, tal? E eu não falei um S, eu nem sabia, depois ele veio falar pra mim isso. E aí veio o Valmir, e aí o Valmir veio e ficou, e fez o show, tal, e aí com o tempo eu saí. Eu saí, e aí foi uma coisa tanto musical lá, que os caras precisavam dar uma diminuída mesmo na quantidade de músicos, enfim, quanto minha pessoal, uma coisa de, eu tava querendo tocar na igreja, eu tava querendo dar uma, sabe? Sair um pouco. Sair um pouco daquele circuito assim. Acho que alguns músicos já fizeram isso aí, eu fiz isso, não fiz de livre e espontânea vontade, foi meio na pressão, só que quando me tirou, falou, a gente vai ter que, você fica um pouco fora da banda e tal, de repente a gente te chama lá na frente, que é uma coisa que ninguém gosta de falar, mas gente, isso é normal, tá? Olha pro Brasil hoje aí, tem muita gente que é mandada embora assim, então hipocrisia é ridículo, eu acho isso. E aí os caras falaram, pô, segura um pouco, que pode ser que lá na frente, não sei o que, você volte. Aí eu já saí com aquela ideia de que eu não ia mais tocar com samba, eu queria fazer outra parada e fiz outras coisas, trabalhei com artista gospel, gravei o disco do Clóvis Pinho, que era o cantor do Renascer Praise, sou muito amigo do pessoal do gospel, do Ale Mariano, que é uma igreja lá de São Paulo, chamada Kojik, que é mundial, essa igreja, enfim, é um monte de coisa. Mas isso foi muito rápido, hein? Foi tudo assim, ó. Foi muito rápido. Foi em 2013, aí eu fiquei 13 fora, 14 eu voltei, final de 14 eu saí. Final de 14 eu saí o CD Mistério. É, foi no final de 14 eu saí o CD Mistério. E aí eu toquei o Mistério, quando o Castilhau saiu eu fiquei mais alguns meses e saí, um ou dois meses, coisa rápida também. Coisa rápida. E aí nesse período eu fiquei quase dois anos só em igreja, então eu dava aula na igreja, liderava lá o Ministério do Louvor lá da igreja, que eu faço parte, e aí dava aula pra molecada, e aí criei uma empresa de joia, fiquei distante. Você afastou mesmo? Eu afastei mesmo. E aí o empresário me ligou um dia, o Alfredo me ligou e falou, cara, eu queria que você viesse tocar com a gente de novo, porque vai ter uns pagodes do Belo, e dentro disso aí também tem o Fabinho, que é o Fioto, que é um batera, não dá nem pra falar, é excepcional. Ele também me ensinou muita coisa nesse período que a gente falou, cara, muda isso, muda aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E ele falou, velho, quando você for tocar em algum lugar que tem um cara tocando, liga pra esse cara e dá uma satisfação. Ninguém vai achar isso normal, mas isso é legal, o cara vai entender o que você tá fazendo. Então aquele bagulho ficou na minha cabeça, eu fui voltar, eu falei, ó, vou voltar, mas peguei o telefone, liguei pro Dinho, que tocava na época, eu falei, velho, me chamaram pra fazer um pagode assim, assim, assado, e eu tô indo, e aí, porque eu preciso da grana, a empresa tava indo por água abaixo, já tava começando essa palhaçada do que tá acontecendo aí, e aí fui fazer, e aí acabei que fiquei, cara. E os caras foram falar pro Boris que eu tocava bem, no caso os empresários e tal, e aí o Boris falou, não, ele toca e tal, eu quero que ele fique aí, e aí o Boris do nada também falou, ó, velho, que é outro cara, que na hora que se eu for começar a falar dele aqui também, vai mais dois dias, que é um cara excepcional também, me ensinou muita coisa, é um amigo particular meu, que eu tô confidente pra caramba, converso com ele, coisas particulares, ligo... Vocês parecem muito, vocês parecem muito família, assim, tu e ele... Cara, eu... Ele é muito família, ele fala dez palavras, duas é o filho dele. É muito louco, assim, é... Aí, cara, eu... 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 Eu falei com o Boris e tal, e o Boris falou, pô, me ligou pra tocar no Citibank, né? Então eu tava fazendo só uns pagodes do Belo em São Paulo, que ele não tava trazendo toda a equipe por questões de custo, e porque ele tem que atender um público menor. Isso que eu... A galera tem que entender também, às vezes eu vou culpar o artista, que o artista só... Mas aí se o cara só tocar em casa grande, vai reclamar que o cara... Que o ingresso é caro. Aí se o cara toca em casa pequena e o contratante não tem como pagar aquilo, ele leva um formato menor, ou sei lá, aí os caras reclamam e tudo vai se reclamar. E o Belo, ele se encaixona nos dois tipos de trabalho. E ele se encaixa em tudo, cara. O cara, malha, ele vem se reformulando, o cara se repagina assim, ó, d'água pro vinho, cara. Se você... Imagina, o Belo gravou o DVD comigo, o Gordão também, bicho. Gordão, é isso aí, eu falo, de repente ele vai até brigar comigo aí, mas Gordão, o cabelo zoado, o cabelo não ficou bom no DVD, não vou contar toda a história, mas enfim. Mas, cara, é um cara que ele se repagina e cada vez ele vem melhorando, não é um cara que tá repaginando pra pior. Ele vem melhorando como cantor, como intérprete, porque é diferente cantar interpretável. Enfim, não vou entrar nesse quesito, mas ele melhora em tudo que ele vem fazendo. Então, é muito louco, cara. E aí, os shows no Rio eram o Boris, show em São Paulo era tu e o Boris, isso? Alguns eu e o Boris e outros o P.O., que foi quando o P.O. entrou na banda, né? E aí, nessa história do P.O. ter entrado na banda, que foi uma passagem rápida lá, e o P.O. também é um cara muito legal, assim, tipo... Um abraço pro P.O., tá sempre curtindo a gente, né? A gente tinha uma amizade muito grande. Eu falo que tinha porque eu tava até falando ontem com um menino disso aí. Porque, tipo, a gente falava todo dia, amigo particular mesmo, de falar, e de repente a música dá uma afastada na gente, e a gente acabou que não continuou fortificando, né? E regando essa amizade na realidade. Mas, assim, é um cara bacana, enfim, é um cara legal. E aí, por um tempo, os caras julgaram a responsabilidade de disparar aquela parada pra mim. Porque a gente usa um por atuas no show e tal, e ninguém queria levar o nome de conduzir a banda. Aí, o Fabinho chegou em mim um dia e falou, cara, o que você acha de você? Deixa o P.O. fazer isso aí. E eu, cara, na hora, falei, pô, vamos deixar ele fazer. Porque vaidade, é uma parada que não vai me pegar, mano. Tá entendendo? Tipo, acho que isso aí é o que leva o cara pro buraco. Vaidade. Vaidade. Então, eu falei, então, deixa ele fazer, mano. Aí, ele foi fazer. E aí, ele teve os motivos dele pra sair, que são motivos dele particulares lá, cada um no seu quadrado, vamos falar assim. Saiu da banda, e aí o Alfredo novamente falou comigo, que é o empresário, falou, cara, fica você fazendo isso. E aí, eu fui com o meu jeito, cara, porque eu não consigo gritar com ninguém. É o meu jeito. Quando eu estresso, é porque o negócio tá muito feio. Mas, geralmente, eu falo com todo mundo na boa e todo mundo sabe disso aí. Na banda, né? Às vezes, eu sou meio um pouco estressado em casa. Sim. Porque, né? A gente chega em casa e tem alguma... Não é pra ninguém falar que... Um peso nas costas, chegar em casa... Não posso falar que sou um anjo, porque não sou, não tem isso aí também, não. Mas, assim, é... E aí, cara, eu converso com esses caras sempre. E aí, a coisa foi me conduzindo aí, onde eu quero falar do Belo, que é o seguinte, cara. Esse cara, ele deu oportunidade pra diversas cantoras. Hoje, tem gente que são cantoras, que todo mundo é conhecida nacionalmente, porque gravou com ele. Tem grupo que tava morto, que a palavra é essa. Não tem, ó. Tá, tava respirando por aparelho, e ele foi e gravou junto, o grupo ergueu. Só que, assim, acho que reconhecimento às pessoas é uma coisa muito importante. Entendeu? Acho que você reconheceu o que as pessoas fazem. Então, assim, aí, quando eu retornei, ao invés de eu voltar aquele cara mais na moral, fui lá no camarim dele e falei, velho, eu nunca tive a oportunidade de agradecer por tudo que você fez, porque a minha vida mudou depois que eu vim tocar com você. E, queira ou não queira, ele deixou, velho. Porque quem manda é ele. Tem os diretores, os produtores, o caramba a quatro, o cara que leva o cachorro, o cassinho de cigarro, não interessa. Não fuma mais, graças a Deus. Ele fumava também, né, pelo DVD, enfim. Mudou tudo. Só que é ele que deixa, mano. Então, assim, acho que a transparência, o lance de eu ser transparente com ele, Belo, é assim que tá acontecendo, assim, assim, assado. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, meu, meu, meu. Isso tá fazendo com que eu tô nessa onda da direção aí há quase dois anos já. Dois anos. É. Eita. Dois anos. Caramba, estou aqui com o Anderson Corrêa, que entrevista, hein, cara. Uma das melhores entrevistas aí, bem esclarecedora. Tá botando pra gente aí que nós somos pesquisadores, nós que vivemos nesses grupos de Whats aí. Acredito que tu participa de alguns? Velho, posso falar a verdade? Não. Eu não participo. Não? Eu participo de um. Que é o da equipe. É, não, fora o da banda, eu participo de um, que é eu, o Camilo, o Boris e o Jair, o baixista do Belo, que é um, quando a gente se encontra no mesmo lugar que a gente tá, a gente marca de almoçar junto. Caramba. Porque, em determinada época, me colocaram um grupo de... Watts? De Watts, aí, não quero, não vou falar o nome do grupo de maneira alguma. E aí, tava começando o nego falar coisas que tão, por exemplo, soltaram ontem no Facebook uma parada aí, nego falando merda de... Sim. Certo? E eu acho que você sabe o que eu tô falando. Isso, então tu entende o que que nós escutamos o tempo todo de repertório, que nós escutamos de o que que ele tá fazendo lá, por que que o tal não volta, por que... Com certeza, eu entendo perfeitamente. Então, eu acho que essa entrevista tá sendo excelente pra... Aqui tá, o pessoal que tá curtindo a gente, e a maioria é músico, maioria é músico. Baita entrevista, tá aí, baita história. Enfim, aí eu saí, cara. Cara, eu comecei a ver coisa que não queria ver, coisa que não vai me acrescentar em nada. Então, assim, eu acho que tudo que não te acrescenta na sua vida, corre, velho. Tem que se afastar, exatamente. Exatamente isso aí. Aqui, ó. Vamos pras perguntas aqui. Qual o maior desafio... Ó, pergunta. Qual o maior desafio pra um produtor musical produzir um pré e um pró show de um artista do tamanho do Belo? Vejo que o Belo hoje tem três tipos de shows. Show pra casa noturna, participação, que é a rapidinha, a famosa passadinha, né? Sim. E um show em teatro. Tudo é o Anderson que monta hoje? Olha, a parte musical, sou eu que tô montando. Parte de repertório, discuto sempre, sempre tô discutindo com... Eu ouço todo mundo, que eu acho que é fundamental. Eu não sou aquele, o Hitler. É assim? Não. Não é isso. Eu converso muito com o Belo, o que ele acha. Pergunto, mando pra ele sugestões. O que você acha disso aqui? Tudo paralelo. Nada de chegar. É tipo, coisa minha e dele, cara. Isso tá fortalecendo, saca? E o lance de... De a gente fazer outros tipos de show, a responsabilidade é a seguinte. A maior dificuldade é você saber respeitar as pessoas que criaram esse cara. Sim. Por quê? Com o passar do tempo, vieram outras pessoas, cada um com a sua cabeça e cada um com o seu direcionamento. Só que aconteceu que, por exemplo, o Roberto Carlos. Vou falar do Roberto Carlos e me julguem quem quiser, porque meu juiz não é daqui. Ele tem uma música que ele canta há 50 anos, certo? E aí, nesses 50 anos, se ele trocar aquela introdução, acabou a música do cara. Todo mundo vai ficar olhando pra cara do cara e na hora que ele começar a cantar, vão lembrar. E quando eu peguei uma etapa da banda, eu mesmo falava, pô, mas não é isso que eu fazia, cara. A puta música não é isso. Porque eu sou profundo conhecedor da carreira dos caras e das músicas. Porque o prateado falou, velho, você tem que saber todos os discos, todas as músicas, todos os tons, tudo que esse cara respirou de música, você tem que saber. E aí, dele olhar pra mim e falar que tom que é essa música, eu não sabia. Então, assim, era na pressão. E eu agradeço ele e agradeço a Deus muito por ter passado isso. Então, assim, eu respeito a história dos caras que criaram. O que eu fiz? Quando me deram a direção, eu falei, eu preciso colocar o que é o belo, cara. O belo tem uma identidade, ele tem os arranjos que o prateado criou, ele tem as coisas que foram feitas com ele, os arranjos de cordas que marcam as pessoas. As coisas que a gente começa com uma introdução e que a menina começa a chorar na introdução, porque ela sabe que a música vai vir. Aí tinham tirado isso do povo. E eu não faço show. Eu tô conduzindo o show. E eu não conduzo pra músico, velho. Eu conduzo o show pro público. E é uma coisa que ele me ensinou, velho. Isso é o... O belo falou, velho, você tem que olhar pra mim e você tem que olhar pro público. Porque já teve vez de eu soltar música que ele não gostou. E ele cantar mesmo assim. Tipo, eu vou cantar essa música. Mas, ó, tinha que ter sido outro. Caramba, tem esse diálogo. Tem. A pergunta do Eduardo Marques aqui era uma pergunta... Existe esse diálogo Anderson e Belo? Existe, existe pra caramba. E muito no palco, às vezes. E eu ouço dele muito. Ele é um cara muito claro com isso comigo. Eu agradeço ele muito, porque isso tá fazendo com que eu cresça fora música. Sim. Saca? Eu sempre fui um cara de ouvir muito. E assim, eu tô ouvindo o que ele tá me falando e tá dando certo. E ele tá ouvindo o que eu tô falando e tá dando certo. Isso é do caramba. Entendeu? Porque a gente tá somando. Eu não tô lá pra subtrair. Se esse cara acontecer alguma coisa com ele amanhã, é a minha família que vai passar um perrengue. Sim. Então, se eu não fizer coisas pro bem desse cara, eu tô na roça. Aí vem um cara e fala assim... Pô! Mas o prateado fazia assim, assim, assado. Bibibi, bababá, babibi, bababá. Mas, gente, o prateado, ele criou. Criou. Tudo que ele fizesse com o Belo cantando, era uma criação. Era uma nova invenção. Tá entendendo? Tá entendendo. Então, o que acontece? Eu preciso passar por essa etapa. Eu preciso colocar a cara do Belo, dos discos, na rua, com os arranjos originais. No máximo, com uma passadinha, uma passagem de uma música pra outra, diferente. Pra depois eu começar a colocar, impor as minhas coisas. Eu já coloquei muita coisa minha. Só que o que eu faço? Permanece o original. No decorrer da música, tem um espaço, eu crio algo. Eu crio as passagens. Eu crio que música que vai pra qual música. Porque, às vezes, até o Belo fala pra mim... Pô, mas eu vou cantar essa música. Eu falo, canta essa música. No refrão, eu faço questão de pedir pra banda. Sai a harmonia e toca essa percussão. Quando para, parece que a galera tá gritando no seu ouvido. É real mesmo. Aí eu falo, tá vendo? Porque tem hora que... Meu, é 25 anos, cara. O cara tem música aqui. A gente tava conversando esses dias aí. Vou fazer um show com ele aqui. Vou ficar 7 horas fazendo um show. Só sucesso. Só sucesso, cara. Entendeu? Anderson, isso vai de contra a pergunta do Celo. Tu conhece? Celo do fã clube Desafio. Sim, parceiro. Tá aqui, ó. Como acontece a definição de um repertório do Belo? Por que apenas sucesso de 2008 pra cá? Pergunta do Celo. Então, Celo, meu amigo. Na realidade, já não são só sucessos de 2008 pra cá. A gente toca músicas do Belo anteriormente, sim. Então, por exemplo, quando... Se eu toco o seu 8 no show, já não é 2008. Já é um partido aí. Claro. Correto? Então, o que acontece? O público vem se renovando. Então, a pessoa que acompanha o artista tem que entender que ele precisa se repaginar pra reconquistar novos públicos. Exatamente. Então, tipo assim, se eu tocar Pura Solidão, o povo vai chorar. Mas, tipo assim, são 5 pessoas numa casa de 5 mil. Ou, às vezes, eu vou fazer uma coisa que vai deixar um músico feliz e vou deixar 10 mil pessoas que são ouvintes de rádio, do carro, que dormem, escutando o cara que brigou com o namorado e tá chorando na cama ouvindo a música do cara, pra fazer o cara que, se eu errar o que ele quer que eu ouça, ele ainda vai meter a boca na mim. Tá entendendo? Explicou. Explicou. Tu definiu. Tu definiu. Então, assim, é o público, gente. Tipo assim, agora eu posso entrar no negócio do jazz. Você quer ver um cara tocar pra caramba? Não. Quero ver o pá. Vai no instrumental do cara, bicho. Compa o disco do cara. Quer que o cara sol... Quer que solar, por exemplo. Eu toco violão lá na banda e deixo as grigitadas gravadas e toco violão. E eu não fico lá solando, não. Eu sou profundo amante de jazz. Eu estudo jazz há anos. Eu não sou músico, não tenho gig de jazz. Não sou jazzista. Nada disso. Eu estudo isso porque eu gosto de ouvir. Aprendo muito harmônica, melódica, leitura. Tudo com isso. Pago professores caríssimos pra isso. Gasto, invisto em mim com isso há anos. Eu nunca parei estudar. Atualmente eu estudo. Já fiz faculdade de música não concluída. Mas fiz cursos de música. Estudei com muitos caras de jazz. Que se eu for falar, que nem você perguntou pra mim que não sabe o nome dos caras. Tipo Chico Pinheiro, Marcos Teixeira. São professores que eu tive. Quem me apresentou jazz foi o Elton Meirelles. Que é o cara que eu tava falando lá no começo. Então através desse cara eu fui conhecendo esses caras todos. Vi quem era. Só que imagina o Belo com essa voz dele. Eu chegar lá e não dar um chão pro cara correr. Tipo assim, o cara é o dono da bola. Vamos imaginar assim, eu sou o gramado. Correto? Sim. Se eu for jogar num gramado todo cheio de buraco. Que é o que o solo, um monte de solo vai fazer com a voz do cara. Sim. Ele não vai desenvolver como se o gramado fosse lisinho, tranquilinho. Então é por isso que o menos é mais. Com certeza. Sacou? É o que eu penso. Com certeza. Quer dizer que eu esteja certo, entendeu? Mas eu acho que eu tô agradando ele. E pelo menos o público tem mandado muita mensagem pra mim agradecendo. Falando que a coisa tá legal. Enfim. Existe uma lenda que tem uma pergunta aqui do Valdemir. Existe uma lenda de que o Belo não gosta de ensaiar. É verdade isso? Olha. Você já viram falar que o Romário não gostava de treinar? Então. O Belo não gosta muito de ensaiar mesmo não. Mas assim, eu tô conseguindo algumas façanhas. Inclusive, uma dessas vai ser a presença dele em ensaio e tal. Porque eu acho que é a forma que você aborda a pessoa. Sacou? Poucas vezes o prateado conseguiu levar ele pro ensaio. Mas é porque ele sabia o porquê e o quanto ele precisava do Belo no ensaio. Então eu ficava observando aquilo. E mesmo sem a menor pretensão de um dia falar o que esse cara ia fazer. Porque até então eu só imaginava que eu ia tocar. Eu ia tocar. Tocar. E eu ficava observando. Eu falei. Puts, é interessante. Ele sabe a hora de entrar e a hora de sair no cara. Então. E foi mais ou menos isso que eu tô tentando fazer. Por exemplo. O Celo é um cara que vive reclamando. Pô, você tem que colocar lá do B. Do show do cara. Vão existir novos projetos do Belo. Entre esses é um que eu venho pedindo pra eles já. Eu sou assim. Eu boto uma sementinha e vou falando. Logo, logo vai ter um pagode do Belo. Se Deus quiser. Que esse pagode de repente aconteça nos estados, cara. Pode ser que o Belo venha aqui toda quarta-feira em Porto Alegre. Imagina. Hoje em dia. Eu não sei se isso acontece aqui em Porto Alegre. Mas seria um baita de um evento. Porque o samba precisa disso. É isso aí com o samba. De eventos que vão atrair a galera de volta. Então assim. Toda quarta-feira o Belo ali. Onde o Belo vai. Ele tem muitos amigos. Pessoas que ele se ligar. As pessoas vão. Aí nesse momento. Eu posso tocar as coisas do lado B. Porque ele sabe cantar. Porque eu vou lembrar ele a letra. Porque eu sei a letra. O tom. E sei tocar. Dica isso de passagem. Então. Quem acha que eu não toco o lado B. Senta comigo pra tocar. Pra ver. Quem é que vai ficar pra trás. Entendeu? Então o que acontece? A gente não faz. Porque a gente tem um público. Maior pra fazer gente. Entende? Então tem que pensar. Infelizmente. Não dá pra. Referente aos shows. A passadinha o que é? É realmente atender esse público menor. Porque é tipo. O show do Belo é X. Não vou falar. E então. Numa casa menor. Que comportam menos pessoas. Não haveria menor possibilidade. O cara não ia pagar 500 reais. Num convite. O que que ele fez? Ofereceram essa oportunidade pra ele. Ele super. Lógico. Financeiramente. Né? Patrão. Mas também. Com inteligência. Eu preciso atender esse público. Porque ele precisa estar regando o jardim. Mano. A planta que é grande. Ela foi pequena. A árvore que é gigante. Ela foi pequena. Então esse público ali. Das casas pequenas. Mantém o Belo em primeiro lugar. Gente. Com certeza. Entendeu? Muito explicativa. Esclarecedora. Essa entrevista com. Vai repercutir muito essa entrevista. Porque eu escuto isso o tempo todo. E é uma pergunta que eu vou te fazer agora. Vai de encontro. O que o pessoal quer saber. Esse novo trabalho do Belo. O que que a gente pode esperar. Desse novo trabalho do Belo. Desse novo CD. Já tive a oportunidade de ouvir. Lugarzinho. Eu fiquei louco com aquela música. Lugarzinho. Participação do MC. Da participação do Zeca Pagodinho. Na mesma faixa. Não escutei mais nada. Não sei mais nada. Só escutei Lugarzinho. E você. E eu. Que tá tocando nas rádios. Aí de todo o país. O que que a gente pode esperar. Desse novo trabalho do Belo. Mais uma repaginada na vida dele. Tem. Um disco excepcional. Em tudo. Repertório. Arranjo. Os detalhes. Porque eu sou muito ligado em detalhe. E. Nas gravações. O comprometimento com a música. Que cada um deu. Acho que é o melhor. Porque assim. A energia de um disco. Porque a gente não acredita nisso. Às vezes. Mas. A música é assim. Não é só a grana. Tipo. O lance da música. Por exemplo. Tem gente. Se a pessoa se emociona com uma música. Ela tá sentindo. Aquela música tá passando uma energia pra ela. Ela tem uma letra que comove a pessoa de alguma forma. E a energia da gravação do disco. Era a melhor possível. Assim. Eu. 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 Eu tava. Vivenciando aquilo. E vendo de uma maneira que. Tipo. É. É. É impossível uma pessoa não gostar do disco. Eu garanto. O disco vai ser. Pancada o tempo inteiro. O porquê da demora. É porque. Eles estão sendo muito. 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 Cautelosos. Com o que se escolhe. Pra fazer. Não foi gravado um disco com 10 faixas. Foram gravadas várias faixas. E aí. Num determinado período do disco. O Belo sentiu falta de um determinado tipo de segmento musical no disco. Ele foi fazer. E aí. Ele sentiu necessidade de fazer uma inovação. Dentro do disco dele. Ele foi fazer. E. O Prateado já tinha feito. A melhor coisa possível. Dentro do. Garanto. A todos. Fãs. Lá dentro. Tem um Reinventar. Lá dentro. Tem um novo Derê. Que é o. Que vai explodir. Tem tudo que foi sucesso do Belo. Tem músicas que são. Que vão lembrar. Esses sucessos explosivos. Em algum momento. Então. Pra tudo na vida. Tem um tempo. Então. O tempo do disco sair. Vai chegar. Esse tempo aí. Belo assustou o pessoal. Belo assustou todo mundo com você. E eu. Uma. O pessoal tava esperando um. Um pagode. Ou uma coisa mais pra cima. E você e eu conversei com o Stênio. Sim. E o Stênio me disse que isso. Eu já falei aqui várias vezes no ar. Que ele tá. O Belo hoje quando lança um CD. Ele fecha os olhos. Ele pensa em todos os públicos. Exatamente. Uns três meses atrás. Vocês estavam em Angola. Exatamente. Inclusive quase morri em Angola. Por que que foi? Diga-se de passagem. Porque eu. Eu peguei malária em Angola. O negócio é sério cara. Peguei malária. Uma malária chamada falcíparum. Fiquei internado aqui em São Paulo. No Emílio Ribas. Aqui não. Em São Paulo. No Emílio Ribas. Por onze dias. Caramba mano. Fiquei afastado dos shows. Fui parar em UTI. Meu. Eu fui a sério. Eu postei essas paradas aí. Caramba pô. E quem torcer pro meu mal. Não deu certo hein. Me avisou logo. Ficou uma semana lá? Fiquei onze dias contados cara. E assim. Minha cabeça mudou assim. Porque o cara falou. É assim. Eu vou. Para não falar tudo o que aconteceu lá. Eu fui picado aí. Mais de trinta vezes aí. Com o negócio de medicamento. De cada dez pessoas que. Tá aí no Google. Não sei o que eu tô falando viu gente. De quem tem que sempre tem né. Sim. Os fanfareiros. Entra no Google lá. De cada dez pessoas que adquirem essa doença. Oito. Vão nessa. Caramba meu. Foi grave. Então foi bem grave. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Por tudo que eu faço na vida. Agora se eu. Sei lá. Se eu for espirrar. Já tô falando saúde. Antes de imaginar que eu vou espirrar. Porque. Foi muito punk. Fizemos Angola. E o negócio de você e eu. É porque o Belo. Vai ter uma carreira internacional gente. Ele já tem uma carreira internacional. Embora não seja uma carreira. De um parâmetro muito grande. Mas. A ideia. É levar isso. Pra outras. Outros países. Mesmo que sejam pra outros. Brasileiros. Que estão vivendo em outros países. Mas através disso. Alcançar novos públicos. Outros mundos. Outras ideias. Como foi feito na Angola. Como a gente já fez viagem pra Itália. Pra Suíça. Portugal. Putz. Milão. Enfim. A gente já fez umas viagens. Uma tour. Tem as fotos aí. Sim. Enfim. E a ideia é que. A gente faça isso com mais frequência. Não. Tá explicado. Eu venho falando isso aí direto também. A exemplo do Alexandre Pires. O pessoal me pergunta aqui de manhã. A gente tá em um bom dia. Metrô. E o pessoal pergunta. O que vocês acham desse som do Alexandre Pires? O que vocês acham desse som do Belo? E a nossa opinião como radialista é passar o que a gente sabe. Já viveram tudo que se tinha pra viver no samba e no pagode. Meu jeito de ver. Sim. Tão tentando atingir um outro público. E se tu sai pra fazer uma turnê fora do teu país. É porque tu tem um outro público. Exatamente. E vão pagar pra você ir lá e ficar lá ver as nuvens. Exatamente. A galera vai e outra. Ele tem fã clube lá na Angola. Não é uma coisa bagunça. Você tem fã clube que sabe tudo. E a galera canta. Os shows estavam cheios. Como aconteceu nos outros países. A gente fez em Portugal? Cheio. A gente fez na Itália? Cheio. Suíça? Cheio. Todo lugar que a gente foi, graças a Deus até hoje. Porque tava cheio. Com certeza. Então... É isso aí. Eu tô aqui com o Anderson Correia. Anderson, antes de finalizar. Eu queria... A gente falou por cima do Toco Ato Mariano. É. Eu queria saber quem é o teu grande ídolo. O teu grande ídolo na música. Jesus... É internacional ou nacional? Não. Putz, não tem como falar de um cara só, né, cara? Cara, tu sabe que eu viajei no jazz há um tempo. Parei. Mas eu tenho um monte de pasta de jazz. Não sei se teu ídolo vem de lá. Falar de um cara só assim, ó. Porque assim, brasileiro. Vamos lá. Primeiro, eu sou enlouquecido... Não vou falar de jazz agora. Vou... No decorrer do que eu vou falar. Eu sou enlouquecido pelo Djavan. Acho que a fórmula dele tocar... A fórmula e a forma, que são coisas diferentes, de tocar violão, tem que ser melhor abordado, assim, para as pessoas que estão tocando samba. Porque tá se perdendo uma coisa que eu aprendi com esses caras todos aí. Que é que o instrumento tem seis cordas. A gente tem que usar seis cordas do instrumento. Entendeu? O instrumento tem que ser grande. O prateado falava assim pra mim. Eu preciso de um violão grandão. Toca todas essas cordas, não sei o quê. E eu passei por esse... Isso não é vergonha pra ninguém. É um aprendizado. Eu cheguei lá também fazendo... Sabe? Isso faz com que os cantores se sintam mais à vontade. Djavan... É... É... Pra tocar violão. Aí... Lógico, João Bosco, enfim. Mas aí vou pra parte instrumental. Eu sou enlouquecido no violão pelo Romero Lubambo. É o... Pra mim... E o Lula Galvão são os violonistas que eu mais admiro no Brasil. É... Guitarristas brasileiros que eu amo é o Chico Pinheiro. É assim... Como pessoa... Certo? Como pessoa... E... E como músico, não preciso nem falar. Acho que ele é um músico excepcional. Gosto muito de... Do Marcos Teixeira. Enfim. De muitos outros. O Neos Faria. Enfim. O Léo Moedo. Então, brigo. Um negro quando saiu na mão. Por conta do som daquele cara. E do Torquato, cara. O Torquato é um gênio que a gente tem aí, ó. Porque se o Torquato morasse... Embora seja argentino. Mora no Brasil há muitos anos. E foi guitarista de todo mundo aí. Produziu todo mundo. Se ele morasse em outro país, ele era o Quincy Jones 2. O que eu ia te falar? O Valeu Esperar foi com ele? Valeu Esperar... Não. Foi o desafio, né? Foi o desafio? O Valeu Esperar, eu não sei te dar isso aí. Se eu falar que foi, eu tô... Eu achei que tinha sido o Valeu Esperar. Eu tenho certeza do desafio. O Valeu Esperar, eu não tenho certeza. Então, assim, não vou falar que... Mas o desafio, eu tenho certeza absoluta, é que ele tá naquele disco. Inclusive, eu vou colocar uma música agora, de volta no show, que é um arranjo dele. Aguardem. E fora... Poxa... Pat Metini, George Benson, não tem como falar desses caras. Fora os grupos instrumentais. Enfim, muita gente. Tem os guitarristas novos, Mike Moreno, Jonathan Kreisberg. De repente, eu tô falando esses nomes aqui. E a galera tá falando... Pô, mas que esse cara tá falando, né? Porque eu ouço essa parada, eu gosto disso. E aí tem os grupos instrumentais, é que a galera ouve. Gente, o Prateado ouve, viu? Música americana também. Só samba, não. Nathan East. Ele gosta muito do bate da Nathan East. Já ouviu muita gente, embora ele... Pra arranjar, pra arranjar, eu acho que tu tá viajando no mundo perfeito. Cara, é porque... Arranjar é uma coisa muito louca, assim. Não adianta... Você pode ter toda... Eu tenho uma parte técnica muito bem desenvolvida, assim. Um lance musical, assim. De saber, um lance de um acorde e tal. E tô estudando. Não sei nada. Tô estudando. Mas tá bem desenvolvido. Sei bem o que eu tô fazendo. Não sou nenhum mané. Não tô com... Não sou o macaco com o revólver na mão. Eu garanto. Entendeu? Só que o que acontece? O lance do arranjar vai além disso aí, até. Vai o lance do coração. O prateado. Eu já vi ele fazendo arranjo, gente. O que eu tô fazendo com o Belo... Eu tava falando pra ele no carro. Eu... Ó, prata. Eles me chamaram aqui pra fazer direção. O que que você acha? Eu tô com a ideia assim. Eu queria colocar essas ideias que eu tô falando. Muita coisa foi... Ele falou. Você tá certo. Ó, quero colocar os arranjos originais de volta, velho. O que que você acha disso aí? Ele falou. Do caramba. E pode ligar pra ele. Botar ele aí. Ele vai falar que eu falei isso. Porque eu realmente falei. Mesma coisa com o Boris. Boris, o que que você acha da gente... De eu fazer essa parada aqui um pouco mais liso? Como... Você acha que eu tenho que fazer? Porque esses caras são caras que me ensinaram de uma forma que me marcaram. Entendeu? Então eu tenho como referência... Tipo, quando eu fui ligar pro Jotinha pra ele fazer arranjo de cordas aí na parada que eu vou fazer. E no show novo. Tipo, eu tive a mesma sensação de quando eu falei com o prateado a primeira vez. Embora eu já tenha gravado com o Jota. Só que é a primeira vez que eu ia pedir pra ele participar no disco meu. Que é aquilo que eu vou fazer. Que eu vou assumir a responsabilidade que é a produção do Nuance e tal. Fora a produção do show do Belo novo que vai ter a participação dele. Enfim. Dele de mais gente. Por quê? Porque... Ah, o Anderson é o diretor do Belo. Aí ele vai falar. Tá lá no lugar do Neymar. Né? Que é o prateado. Voltando ao assunto do Barcelona. Se alguém quiser falar que não é, aí é com vocês. A minha opinião é essa. Ponto. Tipo, o cara é o chefe da parada aqui. Ele era o Neymar desse time, gente. Acabou. E aí o que acontece? Eu não tô no lugar de ninguém. Eu não tô no lugar de ninguém. Eu tô no meu lugar. Esse aqui é um lugar que eu conquistei aprendendo com esse que tem todos os lugares. Aqui na Bona do Belo, o prateado que criou o Belo, ele não tinha o lugar do baixo. Ele tinha o lugar de todos. Porque ele instruía todos. É ele que direcionava o couro. É ele que direcionava como ele queria os teclados. Ele que direciona como ele queria a percussão, a onda da bateria. Então, gente, o prateado não é só um baixista. Ele não era só o diretor musical. Ele era amigo aqui de todo mundo, parceiro, um monte de coisa. Então, assim, eu tô tentando levar isso pra frente. Porque eu respeito a história desses caras que a molecada nova tem que aprender o fundamental. Imagina, vou fazer música? Imagina que você tá dentro da sua casa. Você precisa respeitar o seu pai e a sua mãe. Vou fazer música? Respeita esses caras, bicho. Certeza. Tu tá chegando... É isso aí. Eu tô te conhecendo hoje e eu acho que tu caiu no lugar certo, na hora certa, olhando... Talvez se chegasse um Anderson cabeça dura, querendo fazer melhor do que os que já fizeram, já tinha caído ou tinha... Com certeza não seria o que tá hoje esse... Tu tá trabalhando ao lado. Eu queria fazer uma pergunta antes de finalizar essa entrevista. Sim. Qual a diferença do Belo e dos demais cantores? Velho, vão me matar aqui, vão colocar no site não sei do que, mas eu vou falar uma parada pra vocês que vão falar mal de mim. E Deus me perdoe, Senhor, mas eu sei que o Senhor me guarda. Quando eu vou pagar um boleto bancário, não tem ninguém que fala mal de mim do meu lado. Certo? Então, assim, a primeira coisa do Belo, a diferença, a primeira, fora a estrela que foi Deus que deu, é a afinação. A primeira coisa. Esse cara é afinado, certo? A postura... Não é um cara que ele não vai chegar no bagulho, no camarim e ficar... Não tem nada de sair, não, mano. Vai chegar no camarim, ele vai estar quieto, ele fala baixo. Ele é um cara tranquilo lá dele. E aí, vamos postar, eu sei que vamos achar vídeo dele fazendo qualquer... Porque ele é ser humano. Viu, gente? Antes de ser músico, a gente é humano. Então, assim, se ele errou uma hora, ela desafinou, beleza, mas ele tem uma história, vem aí pra trás, e aí quem tá falando dele tem o quê? A primeira coisa que tem que pensar antes de abrir a boca. É igual quando um cara vem me crucificar, eu falo, mano, você tá falando mal de mim, mas eu tô lá, estive e continuo. Ou não nessa ordem, né? Estive, estou, vou continuar e eu tenho certeza que eles não querem que eu saia. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tô criando uma história, eu sou um bebê no meio desses produtores aí, só que eu tenho essa consciência. O problema é os caras que acham que já pá, que nem o projeto falou, o moleque, ele tem razão nisso aí. o pezinho quis dizer na entrevista dele, porque eu tô acompanhando, não tô de bobeira, que as pessoas precisam ter um primeiro passo. Eu concordo. Mas o que o praticado falou, que foi o cara que criou a maioria desses novos produtores, também tá coberto de razão. Ninguém vai chegar aqui ou o cara infartou lá e o cara vai lá meter a mão no cara infartado lá, velho. Sim. Ele tem razão. Eu sempre falei isso, ninguém, mano. Então, beleza, ó. Pessoas que acham que as pessoas não preparadas podem ser produtor. Vamos colocar vocês, todo mundo dentro de um avião e bota qualquer um aí que nunca pilotou pra pilotar. E aí, você fala que ele pode, sacou? É a minha opinião em particular. É isso aí. Vada Santos, lá diretamente de Recife, valeu esperar, foi o Prata e o Torquato. Tá aí, ó. Tá aí. Obrigado. Aprendi mais essa. Ajeitou aí. É isso aí. Andressa Gutierrez, ansiosa pela noite, estávamos com saudade do Belo. Amo muito. Vai ser um super show, com certeza. Vai ser um super show. Então, hoje no Peps on Stage, Belo, a partir das 22 horas, abre os portões. Tem show do Fina Batucada, tem show do Sambatri. Não é Sambatri, né? Sim. Acompanhou lá em Xangrelá, o Paulista e companhia. Foi muito legal até o dia. Maluco, tudo corrido, mas foi muito bacana. Foi muita correria. Então, isso vale a pena. Foi um formato diferente, mas foi legal, cara. Foi bacana. É isso que a vida é, coisas boas, entendeu? Somar essas coisas aí e a gente foi tocar pra gente que, de repente, ia ou não ia no show, não sei. Cara, antes de finalizar, porque aquele dia tu tocou, eu me lembro, tu tocou no Barra Music. Sim. Veio pra Porto Alegre, se apresentou lá em Xangrelá, já foi pro aeroporto e se apresentou. Tudo em um dia. Tudo no mesmo dia. É a tua rotina assim? É, isso aí. Inclusive, tava eu e o Pio. O Pio também participou dessa loucura, ele só não foi no último show, mas é a rotina da gente, é essa. Então, às vezes, um cara me liga aí meio-dia, uma hora da tarde, o cara tá reclamando que eu não atendo o cara. Filho, meio-dia pra mim é quatro da manhã. Entendeu? Porque, às vezes, isso acontece, é a nossa rotina. Então, as pessoas que têm relacionamento, que todo mundo, mulher, filho, todo mundo acaba sofrendo, então a gente não passa só por isso. Então, assim, é complicado você julgar alguém. Se esse programa seu fosse na madrugada, imagina, não sei se você é casado, mas sua esposa ia ter que acostumar com essa rotina. Entendeu? É igual as esposas, as mães da gente, todo mundo que tem família, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de relação, tem que acostumar com a ausência da gente, muitas coisas. Então, e a gente tem que se acostumar com isso, acostumar a tomar pedrada, porque, velho, tá aqui, aqui com vocês é maneiro pra caramba, mas eu ouço pra caramba, fulano falou isso de você, ciclano não sei o que, mas, mas, Anderson, eu acho que depois dessa entrevista, eu acho, não, eu tenho certeza que depois dessa entrevista, porque é a primeira entrevista que eu acho que tu dá, não? Cara, é como com, falando, é assim, é a primeira, é a primeira, uma vez eu dei uma entrevistinha lá, mas não conta não, a rádio era pirata, era uma bagunça danada, e aí tinha um monte de gente tocando. Mas, cara, eu acho que ficou, foi muito esclarecedora, eu como fã ali, acredito que o Eduardo também tá viajando nas histórias, o Maurício, a gente conversa bastante, e meu, você lê do Belo, quando é que sai, quando é que isso? Eu acho que tu tá esclarecendo muita coisa, porque tu tá trabalhando junto com um dos grandes... Chama ele, cara. Hã? Chama ele, o Belo não é esse bicho de sete capos. Não, 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 eu chamei o Stênio, falei pro Stênio, só que o Stênio disse que vai chegar mais tarde hoje, não vai conseguir fazer. Sim, não, não falo hoje, mas de repente, uma hora qualquer, ele vai fazer sim, cara. Não, eu falei pro Maurício, foi pro Maurício que eu falei, porque o Belo nunca falou de música, de música, assim, ele fala pouco. Ele conhece muita coisa, cara, ele não é... Gente, não achem que o Belo é o Belo pagodeiro, que não sabe das coisas que vocês vão cair do cavalo. Ele sabe, ele ouve, ele tá antenado em muita coisa e tal. É por isso que de repente a gente se identifica, por conta dessas mudanças dele, que ele também tá se aprendendo o tempo todo, que eu acho que é uma coisa que eu vivo postando, que vocês falaram das postagens, a gente deixa de aprender, a gente começa a morrer, cara. Exatamente. Então ele tá nessa sintonia e eu com certeza tô, estive e sou obrigado a estar, né, porque eu vivo disso. É isso aí, cara. É isso aí, essa foi a entrevista com o Anderson, eu vou deixar que ele tem que descansar, tem show daqui a pouco. Deixa eu ver, tem mais aqui, tem mais, tem mais perguntas aqui, tem mais... Deve ter, mas, cara, muitas perguntas. Eu queria agradecer, cara, o pessoal lá da banda, todos eles, técnica aí, músicos que estão lá atualmente também, porque não só eu, como eles também sofrem várias comparações e discriminação também, porque fulano toca assim, toca assado, mas, velho, cada um é cada um, é por isso que isso aqui é chamar digital, cada um tem a sua, então, ninguém vai fazer igual a ninguém mesmo, então a gente tem que aprender a respeitar a digital do outro, cada um vai colocar o melhor de si lá e não tá lá de bobeira, porque eu não tô de bobeira, pode ter certeza. É isso aí, duas horas de entrevista, 15 horas, 58 minutos, mais uma vez, obrigado, Anderson. Prazer, prazer o meu, de noite vamos estar lá, curtindo esse show aí. Vocês vão se surpreender, tá bem legal. Alexandre, todo mundo curtindo a gente aí, tem várias perguntas aqui, várias perguntas, mas... Depois eu respondo. É, vai ter que ter a segunda parte, porque é muita história, é muita história, muita história. Aí eu vou contar os podres dos caras tudo, o cara vai me matar. Eu vou colocar aqui a música dele, estamos dentro do retrô ainda, vou colocar aqui, não deu em nada, 2000, essa tu sabe, né? Sim. Nossa mão não deu em nada, eita desafio. Vou colocar aqui, e... daqui a pouco estamos de volta, 15 horas, 59 minutos, vai descansar agora, né? Vou dar uma descansada. Gente, obrigado, tá? Fiquem com Deus aí, o que puder, tô aí pra ajudar. O Insta lá tá, Anderson Correia? Anderson.correia. Anderson.correia. Facebook é Anderson.correia 1, 2 e acho que o 3, eu não tô mexendo muito ainda, porque eu acabei de fazer, mas eu vou botando a adição no geral e respondo, não tem a marra de não responder esse negócio aí, que isso não sou eu, não. É isso aí, 15 horas, 59 minutos, não deu em nada, Belo 2000, seguidinha estamos de volta. não tem a marra de não, não tem a marra de não, mas eu vou botar para o 3.